para o pessoal da escola. Eu já ia pedir agora para que eu possa fazer aqui uma apresentação formal agora para a gente começar os trabalhos. E aí vai ficar gravado, fica melhor. Hoje, dia 13 de setembro de 2021, o nosso terceiro encontro. E aí, Fernanda, vou deixar você continuar a falar, não vou lhe atrapalhar, mas lhe apresentar rapidamente e agradecer pela sua disponibilidade de sempre em participar conosco aqui. Você que já é antiga, colaboradora da escola já em outras ocasiões e é colaboradora permanente de todos os trabalhos aqui no tribunal. E eu confesso que eu tenho inveja branca quando eu vejo um título desse de professora da Universidade Federal. Isso, para mim, já é o que mais invaidece. Então, a Fernanda é professora da Universidade Federal de Pernambuco, que foi a minha casa. Então, é uma alegria muito grande estar aqui apresentando ela, que é um verdadeiro tesouro do nosso tribunal. em termos de formação, de construção do direito do trabalho, de teoria crítica do direito do trabalho. E, para nós, é um privilégio tê-la aqui conosco, Fernanda, hoje para debater temas controversos aqui do nosso PRT, que você, como já vinha falando, está sempre debruçada, desde o início da sua carreira aqui no tribunal, já de longa data, vem participando desse nível de debates aí na construção da nossa atividade judicial. Então, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado por aceitar, de pronto, o desafio, porque, imediatamente, quando eu convidei você, você se dispôs, isso me alegrou bastante. E foi um dos nomes que já veio logo à minha mente quando a gente pensou em bolar esse projeto aqui. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, você está com a palavra aí para continuar um pouquinho, descrever um pouquinho da sua vida acadêmica também, que é realmente, assim, muito brilhante, e tenho certeza que vai nos acrescentar muito nos debates do nosso trabalho dessa semana aí. Obrigado, viu, Fernanda? Pode seguir aí. Obrigada, Paulo. Então, é assim, eu já vim antes do início da gravação conversando de forma mais espontânea, mas, assim, a título de início da minha exposição e de forma sintética, meu nome é Fernanda Lira, sou servidora do tribunal desde 2005 e desde dezembro de 2005 eu tive a sorte, a excelente oportunidade de trabalhar com funções de assessoramento em sentido do lado, às vezes com assistência, às vezes com assessoramento propriamente tido com os cargos de assessoramento na primeira e na segunda instância. Nesse percurso, tive excelentes professores, seja professores da vida profissional, juízes, desembargamentos com os quais trabalhariam diretamente, sejam professores que transpuseram essas linhas e foram meus professores em ambas as situações, como juízes e como professores acadêmicos, como o professor Sérgio Torres. Em paralelo, desde a mesma época, desde 2005, eu comecei a minha carreira profissional, acadêmica, que é uma carreira da qual me orgulho, mas sobretudo com a qual sinto muito prazer e alegria pelo fato de ser uma carreira que me permite uma permanente transmutação da percepção e ampliação dos conhecimentos do direito, das áreas adizinhadas e que alimentam o direito pelo diálogo com meus alunos, orientando os colegas do mestrado e doutorado. Eu terminei o doutorado em 2015, com um bebê de nove meses na época, ficava ali na cadeirinha em cima da cama enquanto eu metia a tese. Depois, em 2019, eu fiz um exercício de pós-doutoramento estudando as questões de identidade e também a história e a permeabilidade delas para o direito e também em paralelo durante dois semestres. A história do sindicalismo e no último outro semestre as dúvidas identitárias como fontes do direito e a repercussão dessas dúvidas na construção da jurisprudência. É um tema fantástico, inclusive. E, como eu ia dizendo, a carreira acadêmica foi acontecendo na minha vida e finalmente acredito que me realizei com ela quando entrei de forma efetiva para os partos da Universidade Federal como professora adjunta. Esse concurso, professora adjunta, ele tangencia o tribunal porque a minha carreira no tribunal, sempre, as duas estão em paralelo, mas, assim, há um momento específico que as duas carreiras se tocaram e foi justamente porque a vaga que eu assumi foi a vaga da excelência com a desembargadora Eneida, minha primeira professora de direito de trabalho que se aposentou. Então, assim, foi bem emocionante para mim constatar que, por uma... Assim, eu tive boas notas e eu seria chamada primeiro, em primeiro lugar. Mas aí eu juntei errado a documentação, caí para segundo lugar que me afligiu, juntei errado e perdi toda a minha produção acadêmica por causa de um erro de juntada de documentos. Mas aí foi que a... a magia da aleatoriedade e a beleza da vida aconteceu nesse momento porque, com a querida para o segundo lugar, abriu-se uma vaga que era de doutor Eneida. Meu Deus, eu acho que eu tinha que... que foi a minha primeira professora e que foi a pessoa que fez com que eu gostasse de direito de trabalho. E é isso. Me sentou na academia num grupo chamado Direito de Trabalho, Teoria Social Crítica e também num grupo de pesquisa chamado Direito de Trabalho, Economia e Política. E... nessas duas vertentes, a gente, eu e os outros professores, quase todos os outros professores são alinhados em termos de abordagem de ensino. Nós seguimos a... a premissa teórica de ensinar, preferindo uma bibliografia multidisciplinar para que o aluno tenha... o aprendiz tenha uma formação sólida o suficiente para desenvolver a criticidade no desempenho das atividades do direito. No primeiro momento, o nosso grupo de estudos e o nosso foco era sair do direito para alimentar o direito com conhecimentos que pudessem ampliar a sua... a sua... cientificidade, no sentido de conferir respaldo em uma literatura específica para cada um dos temas que o direito precisasse resolver, para cada conflito que o direito precisasse dirimir. Então, se havia um conflito ao respeito de assédio moral, o estudo do assédio moral deveria ser proveniente de fontes ligadas à psicologia, à política, e não do estudo do conceito de assédio moral num livro de direito, porque a especialidade para a compreensão do fenômeno não está no direito. Diferente de estudar processo, percusão, tipos de percusão que são fenômenos jurídicos e devem ser estudados na literatura jurídica ou muitos dos fenômenos que configuram a existência do direito, sobretudo do direito para o trabalho, são melhores estudados por outras fontes. Então, a nossa ideia é construir esse tipo de conhecimento para que o dia a dia do direito seja reconfigurado e ampliando o acesso da população a uma jurisdição que seja pautada pela justiça e pela paz social. Com esse arcabólico, formativo, diante dos temas que o Paulo me apresentou, eu pensei na justiça gratuita porque é um tema é unicamente prático, demanda, de fato, a análise das provas, mas a sua compreensão e a legitimação do acesso, então, a gente se não demanda uma compreensão do sentido da justiça gratuita para que esse sentido possa ser apreendido de forma substancialmente segura para a gente conseguir definir quem tem direito e quem tem direito à justiça gratuita. E foi assim, tentando estabelecer uma base teórica, passando pela Constituição Legislativa que estrutura o Instituto até o debate da jurisprudência que nós ajudamos a produzir e que outros tribunais produzem, que eu tentei construir essas reflexões para a gente debater sobre a justiça gratuita. Então, é isso, é uma misturinha que eu acho que é uma misturinha que se poderia acontecer dessa forma de teoria e prática, que esse é o desafio, assim, quando eu comecei no primeiro momento a gente buscou premiar esse olhar multidisciplinar, mas agora, já 15 anos depois das primeiras construções, das primeiras teses e dissertações e cavais de composição de curso e especialização, a gente já tem voltado o olhar para a jurisprudência. Então, a academia se encontra num momento agora de estudo e jurisprudência. A importância do estudo dos precedentes ultrapassa, portanto, as fronteiras dos tribunais, permeando também, ou permeando agora e invadindo de uma forma muito legítima o território da academia para poder a gente ainda significar a prática jurídica e agradecendo essa prática. Então, vamos lá. Conceito e finalidades da justiça gratuita. A justiça gratuita pode ser compreendida como um mecanismo de disciplina do acesso à abrangência e tutela jurisdicional. Então, assim, não é um conceito teórico em si, a justiça gratuita é um caminho, uma rua que se abre, e se pavimenta para uma finalidade principiológica que é a democratização do acesso à justiça. Em perspectiva, seria possível refletir que a adicção do direito é monopolizada pelo judiciário. Então, só quem pode dirimir conflitos, conflitos sociais que são relevantes para o direito é o poder judiciário. em regra, apenas de forma residual e quando é especificamente delegado por lei, outros poderes podem proferir, podem dirimir conflitos jurídicos. Então, o judiciário é a espera competente para dirimir conflitos jurídicos. E a jurisdição, o processamento das líderes, ela é onerosa, ela é custosa para o Estado. Desse modo, esse custo vai ser refletido para a sociedade. Para garantir a estabilidade da democracia e seu papel enquanto poder estruturante do Estado Democrático, o judiciário deve ser acessado pelo maior contingente possível de direcionado. Tem-se o monopólio da jurisdição como pressuposto de estruturação do Estado moderno, o judiciário, o legislativo e o executivo com seus papéis e o judiciário estão a exclusividade em regra, demandando gerando custos. Esses custos vão refletir na sociedade que, enquanto é possível, mas eles precisam alcançar a maior parte possível da população. Então, ainda é preciso criar mecanismos para viabilizar a distribuição desses custos de uma forma econômica, sem prejudicar o acesso das pessoas a essa tão importante instituição estatal. Então, é nesse contexto de viabilizar e democratizar o acesso ao judiciário que a justiça gratuita se insere como mecanismo, mecanismo que o direito cria para disciplinar o acesso, destinado a garantir às pessoas com insuficiência dos recursos o acesso à justiça de forma gratuita, afastando possíveis violações das garantias constitucionais. Segundo catelética, as despesas processuais, custos honorários da privatização e periciais principalmente, são os principais obstáculos ao acesso jurisdicional, atingindo principalmente as pequenas causas e os autores individuais, em especial os povos. E aqui eu fiz um resumir da já conhecida teoria dos movimentos de acesso ao judiciário, à justiça, sintetizando em três momentos. O primeiro deles seria a ampliação das hipóteses de assistência judiciária gratuita. E essa noção abrange não só a gratuidade da justiça propriamente, pelo que a gente está falando hoje, como também a ampliação da assistência jurídica sem custos. No caso brasileiro, deve ser prestado pelas defensorias públicas, estaduais e federal na forma da lei e da Constituição e especificamente quanto ao direito de trabalho ao judiciário trabalhista, essa assistência é prestada, é uma prerrogativa, ou seja, é um direito dever do sindicato, de responsabilidade dos sindicatos. Sindicatos, nesse sentido, podem ser compreendidos de forma abrangente, como dizer que sindicais de todas as instâncias, se houver um no local ou outro, o que tiver disponível com a assistência, com a estruturação de equipe de advogados, ele poderá servir, seja sindicato, seja federação, não há impedimento legal para que isso aconteça. Em regra, são os sindicatos, que são os entes mais capilarizados, são os entes de base. A segunda onda diz respeito à ampliação e concretização do sistema de tutela de direitos difusos, que é aquela compreensão do direito não só como um bem jurídico de titularidade de uma pessoa identificável, mas ampliar a compreensão do direito para visualizar o que ele tem de semelhante para várias pessoas. Então, esse segundo movimento foi muito importante para ampliar numericamente e expressivamente a tutela jurisdicional em referente até mesmo a direitos que já eram tutelados, mas de uma forma mais restrita porque é destinada somente à proteção do papo humano subjetivo. Então, compreender direitos como direitos multissubjetivos ou transubjetivos foi também uma forma, foi essa opção, essa construção teórica visou a ampliar a jurisdição, o acesso à jurisdição. E a terceira onda combina soluções diversas, mas basicamente propõe a reforma dos procedimentos judiciais, com simplificação, celeridade, diminuição de custos, a adoção de meios alternativos para a resolução dos perfeitos como o visual de pré-conciliação, a criação de procedimentos especiais adequados e a estrutura judiciais especializadas para tratar com pequenas causas determinadas matérias e a facilitação e ampliação da assistência jurídica às pessoas comuns para o acumulamento da cidadania e a simplificação do direito. Se a abuna nessa terceira onda, por exemplo, é a criação dos tribunais dos centros de conciliação, como tem o SEJUSC. A minha chefe, doutora Solange, inclusive, participa do SEJUSC e esse é um movimento que se alinha teoricamente a essa perspectiva de criar mecanismos de facilitação do acesso à justiça. Eu estou sendo clara até agora alguma dúvida a respeito dessa humanávida migração de processo só para a gente situar teoricamente o tema. Está ótimo. Obrigada. Obrigada. Bem, a pergunta antes, para sintetizar, que eu acho interessante isso, o que se tem que ter em mente quando se reflete sobre a concessão da justiça gratuita? A gente tem um caso fácil com relação à concessão da justiça gratuita, um caso relativamente fácil, que é a justiça gratuita concedida à pessoa física, ao trabalhador que busca a tutela jurisdicional. Por que isso se enquadaria como um caso fácil aos olhos de direito? Porque o direito do trabalho, direito material do trabalho, direito processal do trabalho, eles são estruturados a partir do princípio da proteção, que prevê a imossuficiência e a desigualdade entre as partes para, a partir dessa constatação, criar formas de o direito do trabalho, direito do processal restituir a igualdade. Então, para as pessoas trabalhadoras, para as pessoas, sobretudo o trabalho subordinado, que é a principal forma de trabalho que se submete à tutela jurisdicional fracadista, apenas excepcionalmente outras formas de trabalho recorrem ao judiciário. Então, nessa situação, é relativamente fácil perceber a imossuficiência e conceder a justiça gratuita. O que seria mais difícil, se enquadraria também como um caso difícil, seria justamente o tema da ordem que é a concessão da justiça gratuita, aquele que na parte, aquele pódio da relação trabalhista que não traz consigo a nota da imossuficiência, diversamente traz consigo a nota de poder na relação do trabalho. As relações de trabalho são relações de poder e os cintos emanadores de poder, apenas de forma muito excepcional, podem ser legitimados pelo processo do trabalho, não pelo direito do trabalho, mas pelo processo do trabalho como polos inconsuficientes aos quais devem ser destinados à proteção judicial. Repito, essa proteção, esse reconhecimento da imossuficiência, ele é, ele respeita ao âmbito processual, não tem, não dialoga com as circunstâncias do direito material de trabalho. Então, quando a gente pensa e às vezes a gente tem isso é natural, ninguém, ninguém desenha, ninguém cria a jurisprudência de uma forma neutra, porque nós somos seres políticos que vivemos de acordo com valores, mesmo que não sejam valores que estejam ali no primeiro nível da consciência, eles são valores que nos formam, então a gente não vai ser nunca neutro. E para se resguardar de ser um justo, nós que não podemos ser neutros, precisamos ter clareza sobre alguns institutos que vão nos jurídicos que vão nos respaldar nas nossas decisões, para que elas não sejam consideradas decisões tomadas de acordo com convicção política de parte da área ou de acordo com o humor do dia. Então, o primeiro recorte que vai nos pacificar com relação à concessão da justiça gratuita para aquele que detém o polo, aquele que emana o governo de relação jurídica e que não parece precisar dessa justiça, é pensar que esses benefícios, eles dizem respeito à esfera processual do direito do trabalho. Eles não vão desconfigurar a relação primitiva do trabalho, eles vão, eles têm uma outra finalidade, igualmente democrática e republicana, que é de permitir a jurisdição, inclusive para se julgar em procedente o pedido daquela pessoa se ele foi justo ou para dar a devida procedência ou o provimento ao pedido que for comprovadamente justo e respaldado pelas próprias. Então, é só uma estratégia, não é um fim assim, é um caminho pavimentado para a construção da justiça processual que, obviamente, vai fortalecer a justiça material, a justiça do direito, do mérito do direito. Bem, a previsão normativa. A Constituição Federal de 1988, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu em seu artigo 5º, inciso 74, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A previsão visa dar efetividade ao devido processo legal, ou substanciada essencialmente nas garantias antrodefesas e contraria de todos. Essas duas garantias constitucionais antrodefesas e contraria de todos são, talvez, o mais importante ilágio da democracia. quando tudo fica insano e as discussões deixam de seguir o itinerário, essas garantias processuais são o freio necessário a manter a democracia. A justiça gratuita é um mecanismo criado pelo direito para assegurar a sugestão no maior número possível de conflitos com o objetivo de fornecer à população segurança jurídica e paz social. Vale destacar que a distribuição da jurisdição não precisa ser convenciosa com a intervenção do judiciário, tendo a legislação inclusive consolidada em seu respaldo a técnicas de composição de interesses que não se interfaz somente por meio da lide, da disputa judicial, como, por exemplo, a arbitragem incorporada ao processo de trabalho por meio da lei 13.467-2017 e as condições de conciliação prévia. Além disso, o interno acordo preso a cada tribunal o exemplo anteriormente da lei das licentes de conciliação como se junte que é aqui na DRT da Sexta. Entretanto, o acontecer judicial é a forma majoritária de acesso ao direito e à jurisdição no Brasil. Somos uma democracia em consolidação em uma sociedade profundamente desigual, compondo assim uma estrutura muito sujeita à conflituosidade e o direito do trabalho que vem sofrendo uma crise de adequação às profundas transformações que as relações dos trabalhos sofreram agora no século XXI. É um direito que dificilmente se livra da conflito positiva. Ainda que se almeje a paz seja uma construção muito característica do Estado liberado e africionista à busca pela harmonia capital com os trabalhos, têm na prática um acirramento e uma expansão das disputas em torno do trabalho, conduzidas sobretudo pela precarização do trabalho, pelas mais diversas formas de ocupação que vem substituindo o trabalho formal ao longo das últimas décadas, sobretudo com o avanço da internet e das tecnologias de informação que criaram diversas novas funções ainda sobre as quais o direito de trabalhar ainda da TEIA para saber até onde pode ir, o que pode tutelar, que são as relações criadas no contexto dos aplicativos, das plataformas de interação de clientes e trabalhadores. Então, nós não temos, a meu ver, uma expectativa de diminuição dos conflitos da trabalhista com a substituição por uma composição. Isso talvez seja mais favoritivo para as pessoas que recebem mais que o dobro aquela previsão legal, mais que o dobro do teto do INSS, portanto, são considerados menos desiguais. Então, assim, a gente vai se declarar com uma conflituosidade sempre, uma conflituosidade sempre nas relações de trabalho e de formas cada vez mais distintas. O Código de Processo Civil, nos artigos 98 a 102, diz, sobre a gratuidade da justiça, podendo ser beneficiário do direito de pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais, os honorários de advogados e peritos. Na CLT, a previsão de justiça gratuita está constanciada nos artigos 790 e os reflexos processuais da justiça gratuita estão disciplinados como uma moldura nos artigos 790-A e 899 para a federeça CLT. Então, aí eu descrevi e porque esse material vai ser disponibilizado para vocês, eu posso compartilhar já aqui no grupo de WhatsApp para vocês verem. Se quiser compartilhar aqui no chat, pode compartilhar, mas não se preocupe que também eu vou repassar para todos conjuntamente esse material que eu vou ajustar tudo para enviar para todos os materiais de todos os expositores. Nas áreas de trabalho dos juízes de direitos nos tribunais do TST, a forma de pagamento das custas e movimentos obedecerá as instruções que serão expedidas pelo TST. Aí lá no parágrafo 3º tem dezembro. É facultado aos juízes, órgãos de julgadores e presidentes dos tribunais de trabalho em qualquer instância conceder a requerimento de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e documentos. Aqueles que receberem salário igual ou inferior a 40%, o limite máximo do RGPS e desde que comprove a insuficiência, desde que comprove a insuficiência de recursos. Em relação às previsões cotididas no Código de Processo Civil, a CLT trouxe como diferencial a possibilidade de concessão do benefício de justiça gratuita de ofício. Na justiça comum é necessário que haja um requerimento. Na justiça do trabalho ele pode ser concedido de ofício e os juízes exatamente usam essa prerrogativa. Como eu disse a vocês, os 790 e 899 estabelecem os reflexos para o processo da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sim. Então há uma absorção do Código de Processo Civil no que tange às pessoas que podem ser beneficiárias da justiça gratuita porque o CPC estabelece que podem ser pessoas físicas ou jurídicas e absorvido isso na CLT, a CLT permite que esse recurso o conhecimento seja também do ofício. Agora, nas minhas pesquisas de jurisprudência o que diz respeito às pessoas jurídicas e aos empregadores de um modo geral e também pessoa física aí é necessário que eles façam um interimento. Não há uma... A jurisprudência não acolhe de forma majoritária a concessão de ofício para quem está no bom empregador seja pessoa jurídica como empregador doméstico seja um microempreendedor individual todos esses sejam as microempresas as empresas de pequeno porte ou as grandes empresas todos devem formular o seu pedido de justiça gratuita se desejarem obter o benefício. Já o trabalhador ele pode ter a sua imosuficiência presumida em conformidade com o princípio da proteção e você extrai o princípio da proteção nessa previsão aqui da CLT que diz que pode ser concedido de ofício e aí nesse caso sim não precisa ser pedido mas no outro caso não dá para aplicar de forma direta o princípio protetivo daí a necessidade que a jurisprudência consagrou de que haja o pedido expresso ainda assim esse pedido não precisa acontecer na primeira oportunidade a gente vê muito o pedido de justiça gratuita dos empregadores surgindo já na segunda instância ou quando vai na primeira instância quando se vai atentando o recurso são isentos do pagamento de custas além dos beneficiários da justiça gratuita então assim no artigo 790 há a isenção do pagamento de custas para os beneficiários da justiça gratuita de forma expressa e no artigo 899 está presente vista a isenção do depósito de custo para os beneficiários da justiça gratuita entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial então assim o preparo no caso da concessão da justiça gratuita para uma pessoa jurídica se resumirá a depestividade e a representação porque o preparo igual a os requisitos melhor dizendo os requisitos de admissibilidade do apelo se reduzirão a análise da 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 representação porque o preparo característico do direito do trabalho ele é todo dispensável mediante a concessão do benefício da justiça gratuita então gente para a empresa é uma obter a justiça gratuita é um diferencial muito significativo para a defesa dos seus respectivos interesses então não é assim é importante frisar que assim se você como advogado da empresa deseja obter essa essa benesse processual você deve evitar esforços estruturados para comprovar a sua suficiência entender pesquisar a jurisprudência entender o que é suficiente para os tribunais para comprovar a sua tese porque os tribunais utilizam de forma reiterada na jurisprudência a expressão cabal a comprovação cabal da suficiência então qual que é o advogado nesse caso antes de refletir sobre as teses de mérito ele vai ter que ir junto ele deve ir junto do cliente pesquisar tudo o que o cliente tem que comprova as dívidas do cliente o indicamento a possibilidade de atar com as as teses processuais então se por um lado eu ponderei que a gente deve ter em mente não se trata de um favor com a simpatia com a provocação política às empresas mas se trata com a inversão do prisma protecionista do direito do trabalho mas sim de possibilitar a escuta do judiciário pela população de forma mais abrangente seja o mundo do trabalho representado pelo trabalhador seja o mundo do trabalho representado pela empresa se a gente tem que ter isso em mente a gente tem que ter igualmente em mente igualmente no panorama na nossa construção ambiental a importância da advocacia para providenciar a comprovação do indignamento da empresa o que torna ela isenta do pagamento a característica do sistema recusal trabalhista diferencia do sistema recusal trabalhista do sistema recusal a extensão da lei já que a lei diversa sobre regras de natureza alimentar das quais dependem sobre a vivência do trabalhador então se para o direito de trabalho é tão significativo o processo ao trabalho é tão significativo o preparo então deve haver uma cuidadosa de diligência dos advogados para providenciar os documentos que retratem o indivíduo e a gente não vê isso com muita frequência a gente vê assim demonstrações que o senso comum aceita como sendo provas do indivíduo e por exemplo o cancelamento do INSS de dívida como forma de pedir o dizer que é o suficiente que não pode arcar com o depósito quando bota isso é muito né Fernanda às vezes faz aquele pedido bem genérico mesmo bem genérico é aquela ponderação mesmo nós estamos com uma pandemia nós já já recebemos alguns processos né nós ponderando os efeitos da nossa pandemia na política até que pediu a denúncia livre né a denúncia livre tu sabe como decretou o fechamento da parte que recebeu vários pedidos desse né é mas assim isso que isso venha assim como aquele argumento ali que está ali no meio da argumentação mas o centro a centralidade deve residir na prova da ecossuficiência e olha gente quando a gente está enibidado a gente pessoal física a gente sabe a quem deve a não ser que a gente seja muito assim mas assim você sabe o que deve a escola você sabe o que deve a campo de luz sabe as consequências disso né sabe o que deve o condomínio do prédio sabe o que está atrasado com salário com funcionários então não são dívidas abstratas intangíveis difíceis de materializar são contas com muita objetividade e que devem estar documentadas se a pessoa não documentou então tem que correr atrás do tempo buscar sei lá uma auditoria ou se juntarem os sócios para buscar essa documentação porque se por que repito se trata de crédito de natureza alimentar e o processo do trabalho assim como ele trabalha é a gente pelo princípio protetivo então se não houver uma cabal organizar um cabal uma substanciosa organização das provas a regiões já mostrou que a vocação é não conceder a justiça gratuita apenas mediante a organização e não acredito que essa seja uma prova difícil prova difícil é prova de assédio moral é prova de assédio sexual é prova de relação de trabalho quando a pessoa tem poderes de gestão e mando essa é uma prova difícil de ser realizada que depende da legitimidade da disponibilidade para a exposição de testemunhas depende do conhecimento depende às vezes do conhecimento da organização interna da empresa que às vezes não é de postas não é de fácil acesso mas assim prova da dívida é uma prova que pode ser feita com documentos que são fáceis de serem produzidos às vezes sim são custosos às vezes é preciso contratar um comprador às vezes é preciso pagar emolumentos para apurar nos vários órgãos públicos o valor da dívida mas são provas que podem ser obtidas então o que me faz refletir que assim muitas vezes esse pedido de testes gratuita é mais uma quando ele não tem nenhuma comprovação ele é mais uma tentativa de adiar né de postergar um pouco o feito mesmo sabendo que o recurso não vai ser reconhecido não vai ser conhecido porque aí cabe aí enfim aí há outros instrumentos processuais então para que não haja essa confusão entre vontade de procrastinar e vontade de ter acesso a provisão a provisão judicial a tutela judicial seja ela qual for o meio é o procedimento correto é produzir provas claras elucidativas e bem claramente porque a gente não entende de conta a gente não tem que entender de conta a gente tem que entender de conta complicada faça lá sobre uma linha bem clara né que é obrigação no meio de quem deseja alcançar esse privilégio processual entre aspas sei que não estou sendo muito técnica chamada de privilégio processual mas digamos assim essa venência então os dispositivos acima transcritos desenham a moldura do direito da justiça gratuita no processo do trabalho mas há outros dispositivos que tratam do tempo como por exemplo 790b para que determina que somente em caso no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido um prédio descapaz de suportar a defesa referida no capto ainda que em outro processo a união responderá pelo bem caro então aqui há possibilidade de pagamento de por exemplo perícia ou na hora de perícia pela união seria quando a pessoa beneficiar da justiça gratuita seria também parte do conceito de justiça gratuita ainda que seja uma parte menos menos comum muito importante a justiça gratuita e a lei 13.467 de 2017 a famosa digamos assim controvérsia a reforma trabalhista logo no início da exposição eu transcrevi de forma sintética aquela estrutura das ondas de acesso à justiça e a primeira forma que a doutrina processual refletiu sobre como disponibilizar o acesso a um continente cada vez maior da população foi justamente ampliação do acesso à justiça facilitação do acesso à justiça entretanto na justiça do trabalho por força intuitiva havia a concessão da justiça gratuita de forma abrangente inclusive de ofício é consciente que a reforma trabalhista representou uma modificação da perspectiva interventiva do Estado introduzindo a liberalização das relações de trabalho no sentido de diminuir a intervenção protetiva do Estado isso a gente vê com a supressão de institutos como por exemplo a supressão das horas de trajeto no quadrante do direito material individual do trabalho a gente vê a não obrigatoriedade dos recolimentos sindicais mensais da contribuição sindical compulsória como forma de saída do Estado nas relações coletivas de trabalho portanto no quadrante do direito coletivo do trabalho e no quadrante do direito processual do trabalho há várias formas de dificultar o acesso e entre elas está a criação de requisitos para a concessão da justiça gratuita como eu disse ela tem essa vocação liberal no trabalho de todo e havia uma crença você vai ler o relatório do deputado que propôs a modificação do artigo para incluir os requisitos para a concessão da justiça gratuita ele fundamenta esses requisitos na necessidade de filtrar ele diz assim políticos podem dizer tudo a gente tem que ter cuidado com o que diz para ter uma argumentação nacional os políticos são mais livres com relação às suas argumentações e ele disse que foi necessária essa modificação porque a justiça do trabalho era muito acessível então entrava muita gente pedindo qualquer coisa e a soberbava a justiça do trabalho e aí para filtrar foram criados para filtrar o acesso de forma a dar qualidade às petições iniciais e assim criar uma jurisprudência mais estruturada e mais organizada e tanto assim aí criaram-se esses dois requisitos é digamos assim controverse essa opinião por outro lado a gente sabe que existe uma qualidade principalmente na advogacia destinada a trabalhadores assim uma qualidade precária em algumas peças processuais eu peguei muito processo como já sou mais antiga em assinatura eu peguei muito processo que tinha um formulário e no final no rolo de pedidos tinha ABCD e aí o advogado fazia um X os pedidos que eram continentes àquela reclamação também tinha assim completado de caneta o valor da remuneração o horário de trabalho então havia uma advocacia assim muito de massa e com uma qualidade questionada de fato mas não é pelo acesso pela dificultação do acesso à justiça que se estabelece uma melhor qualidade da prestação judicial para o corpo que se amplia a noção de paz e justiça social o acesso ao mecanismo lá chegando os juízes sempre souberam ao meu ver e há mecanismos de revisão filtrar o que era besteira o que não se aplicava e conseguir estabelecer uma tutela sólida e organizada o que acontece de fato gente que justifica às vezes a exacerbação da quantidade de reclamação de trabalho isso não diz respeito ao processo a facilidade da pessoa ir lá e reclamar porque é de graça tem muito mais a ver tem que ser refletido de forma estrutural tem muito mais a ver com as crises pelas quais passa o mercado de trabalho em momentos em que a economia está próspera e que empregos estão sendo gerados a gente tem uma pacificação de uma diminuição do número do processo ajuizado a gente tem uma diminuição dos decídios coletivos mas aí a economia cíclica fica cheia de crise entra em crise novamente amplia o desemprego muitas empresas dispensam e aí a justiça do trabalho tende a ficar novamente a sua verdade então tem muito mais a ver com as estruturas que organizam as relações de trabalho do que com um mecanismo de acesso à justiça gratuita e a jurisprudência para a a Cidio falou muito racional parece que sentiu isso faz transparecer isso em suas decisões quando a respeito das exigências estabelecidas na CLT era o gancho da hipossuficiência dá uma reinventada nesse gancho da hipossuficiência e continua concedendo de uma forma semelhante adiante da reforma mecanista é o que eu pesquei na análise da jurisprudência aqui no tribunal e que eu esteve consolidando a importância da declaração da hipossuficiência como forma de acesso à justiça dizendo inclusive que esses critérios de 40% do teto da NGPS e qual foi o outro deixa eu ver isso é comprovação de insuficiência de custos e não receber salário igual superior ou receber salário 40% do teto previdenciário e comprovar então esse requisito do valor do salário da codificação numérica do salário é menos importante do que a comprovação da hipossuficiência claro se você é solteiro e não tem filhos seu salário vai viver de certa forma se você é solteiro se você é casado e tem 3 filhos e tais dependentes seu salário vai ter outra distribuição de modo que a declaração da dificuldade da hipossuficiência sim tem que ser o requisito que não vai prevalecer então a reforma trabalhista afastou-se da concepção teórica de ampliação da justiça gratuita como forma de efetivação do direito à jurisdição e ao devido processo legal a justificativa do legislador seria o argumento pelo excesso de demandas estimulado pela falta de onerosidade para os trabalhadores nos processos trabalhistas a previsão restitiva entretanto não se aguda com as previsões do artigo 1º capítulo da lei 7.115 e 83 e com o artigo 99 do trabalho de processo civil faz disciplina a forma da declaração da hipossuficiência decorridos pouco mais de 4 anos da entrada de 1º da lei 13.467 que verifica se a jurisprudência se consolidou no sentido de que o elemento determinante para aferição da hipossuficiência é realizado a declaração do trabalhador se tratando de pessoa jurídica essa declaração só você há a necessidade de apresentação de prova carval representada pela insolvência então assim apesar da compreensão na jurisprudência apesar da compreensão do tema e o respectivo enquadramento serem pacíficos a caso isso revela que há expressivas diferenças na compreensão da caracterização da hipossuficiência das empresas para os diferentes servos de impância que eu quero dizer com isso todos entendem que é preciso provar a hipossuficiência mas a gente vê nas quatro turmas do tribunal entendimentos diferentes com relação a análise de documentos especificamente a segunda turma para a qual eu trabalho é uma turma que é mais bem rigorosa na assimilação da hipossuficiência às vezes a empresa traz como eu disse a comprovação do parcelamento de débitos junto ao FIS junto ao INSS a empresa traz uma matéria de jornal que fala que ela está em prejuízo os membros da segunda turma já se controviveram bastante sobre isso sobre o momento em que decidiram que seriam mais abrangentes aceitariam mais documentos depois voltaram a entender e se consolidaram esse é o último entendimento que era necessário documentos contábeis da saúde financeira da empresa como balacetes que comprovam o acertivo de prejuízo balacetes de anos contemporâneos ao ajuizamento do processo então eu vou depois acrescentar aqui ao PDF mas se eu abrir aqui não sei se eu vou conseguir acessar mas em razão do meu atraso para adiantar da hora eu posso encerrar essa parte da jurisprudência dizendo isso para vocês todas as turmas entendem da mesma forma é necessária a comprovação para baixo mas eu selecionei depois eu acrescento aqui para enviar o entendimento do Luí Salatiel no sentido de que havia a comprovação eu não vi assim referência a balacetes exatamente ele aceitou outros documentos que comprovavam de dívidas não pagas inadimplidas junto ao fisco junto a fornecedores que todas elas são valhas para ele configurou naquele julgado a hiposserciência da empresa todo o somato está figurado a hiposserciência da empresa a gente teve um caso de uma rede de lojas que até fechou essa rede de lojas antes do fechamento passou por um processo de recuperação judicial e a segunda turma assentou o entendimento de que já estava ali pelo andar da recuperação judicial e esse andar foi comprovado pela juntada de provas do andamento do processo da recuperação judicial do quadro de credores aí no primeiro momento a segunda turma entendeu que aquilo a demonstração da inadimplência do quadro de credores já era suficiente para a comprovação aí depois eles começaram a entender que era preciso uma prova mais específica por relação àquele momento processual eu vi também enfim o entendimento o empadramento é pacífico mas de fato nos tribunais e o TST quando é possível que essa causa chegue ao TST pela transcendência pela conforme os requisitos de responsabilidade do recurso de revista sempre no sentido de analisar os documentos do fato os documentos do feito melhor dizendo para ver se eles são suficientes para a comprovação da dívida sendo que o que vai nos exibir qualquer dúvida a respeito da impossificência da empresa são os documentos contábeis da respectiva saúde financeira é isso que a gente pode buscar nos autos eles assim aí aí a margem para a criatividade dos advogados na produção de provas claro esse margem da advocacia e da da operação do direito da adicção do direito é análise de prova produção e análise de prova então é preciso ter muita cautela para que essa produção de prova seja robusta e suficiente sendo que não é uma prova de revista não é uma prova difícil de ser feita atitude de conclusão fechando o que foi dito a gente tem que ter em mente democracia se faz com tutela jurisdicional proferida em benefício de quem tem o direito o melhor direito seja a empresa seja o reclamante ou trabalhador oprimido ou subordinado ou o que emergir dos autos e conceder a justiça gratuita não significa o veitorismo da relação trabalhista que continua sendo as desigualdades suplantada por mecanismos processuais e interpretativos então a gente pode livrar a nossa puta se ela existir no que diz respeito a concessão principalmente das pequenas empresas microempreendedores individuais empregadores de pessoas físicas que parecem ser menos potentes menos poderosos mas que estatísticas já demonstram ser o doutor da economia no Brasil esses pequenos núcleos produtivos aliás gente no contexto do capitalismo financeiro o trabalho como um todo precisa ser protegido não só o trabalhador mas o trabalho o trabalho significa que dá trabalho também então assim e não significa que dá a justiça gratuita vai implicar o reconhecimento da legitimidade da proteção é só um um caminho para a concessão da justiça gratuita de uma forma praticamente respaldada teoricamente a gente se respalda dessa forma e praticamente a gente se respalda pela análise cuidadosa do conjunto probatório referente à saúde financeira da empresa se houver e aí não há formalidade na prova diferente da prova pericial que é necessária para a comprovação da insalubridade da periculosidade a comprovação da saúde financeira ela pode ser feita por múltiplos documentos mas a gente tem que ter em mente que esses documentos eles são documentos produzidos por um interesse específico de obtenção de um privilégio uma benesse processual que é muito significativa no direito do trabalho feitas essas junções teóricas e de análise prática a concessão da justiça gratuita pode ser feita de uma forma justa é necessária não há interesse em uma sociedade democrática em restringir seu acesso ao judiciário diversamente um processo ao judiciário significa consolidação da democracia balizamento de interesses de uma forma condizente com as estruturas do direito de um fenômeno jurídico e por fim concedido a justiça gratuita a gente sempre está livre para resolver o mérito da questão da forma que for mais correta não é repito não há nenhum compromisso com o mérito ao conceder a justiça gratuita mas sim compromisso com acesso à jurisdição e com a efetivação da cidade é isso gente por hoje para essa apresentação espero ter conseguido ser clara eu saí um pouco da minha zona de conforto como professora que é ligada ao direito material ao trabalho mas também foi excelente poder ter esse aprendizado para expor para vocês eu estou aberta às considerações às correções que vocês desejarem fazer e agradeço novamente pela oportunidade preciosa que eu tive hoje Fernanda nós é que agradecemos pelas suas colocações realmente esclareceu e ampliou na verdade o debate sobre essa temática que acaba envolvendo tantas considerações críticas em relação às reformas legislativas que implementam esse tipo de discussão como você mesmo colocou às vezes não pode ser tão simplista o argumento para acatar uma mudança legislativa como sendo simplesmente digamos assim as lides temerárias que muitas vezes a gente pode observar dentro da processualística como se isso fosse a simples razão da previsão de um benefício como é a justiça gratuita não poderia ser interpretada de maneira exclusiva como sendo a causa para que houvesse esse tipo de situação na justiça do trabalho quando a gente observa muitas vezes esse benefício em termos dessa garantia de acesso à justiça mais ampla como você colocou no início da sua exposição que envolve as ideias do Mauro Capelletti e do Brian Garth que já impactaram o Brasil de tanto tempo a processualística brasileira e aí já deixo uma pergunta para você aqui eu percebo que recentíssimamente eu acho que o acordo é do dia 11 de setembro me corrija por favor os colegas também a Fernanda teve o julgamento do IRDR não foi do IRDR 186-98-2021 que foi aquele que discutia justamente se as empresas que estão em recuperação judicial se poderiam ter o benefício da justiça gratuita concedido e como isso impactaria pelo tão só fato de estar em recuperação judicial na primeira turma a gente já teve sabe Fernanda várias discussões sobre isso também muito ligado a esse aspecto do que você comentou a comprovação a necessidade de comprovação cabal e aí a dificuldade de quais documentos vão comprovar não vão comprovar a gente já recebeu todo tipo de pedido aqui de pessoa jurídica pedido de benefício da justiça gratuita desde aquela que não comprova absolutamente nada não comprova absolutamente nada simplesmente pede como se fosse uma pessoa natural como também aquelas que juntam alguns documentos diversos sei lá inscrição no cadim inscrição em outros tipos de registro de crédito de devedores e uma das discussões que a gente vinha atrelado muito a isso era justamente a alegação pura e simples de que a empresa estaria em recuperação judicial e pelo que eu percebi me corrijam eu acho que houve julgamento desse IRDR do 186 para se entender que então caso aqui no nosso regional para se entender que caso as empresas estejam efetivamente em recuperação judicial se entenderia então que o requisito vamos dizer assim já estaria comprovado da hipossuficiência da empresa apesar de que eu tinha até uma visão tanto contrária a isso para mim na primeira leitura era oi Rafaela pode falar não acho que na verdade é dispensar das empresas de recuperação judicial de fazer o depósito prévio mas só o depósito acho que não fala bem de hipossuficiência não é meio que é do depósito prévio com certeza mas meio que acaba eu entendi assim na acho que não chegou a tocar nesse ponto é gratuita automática não é isso? é não é muito bem a minha dúvida é que muitas vezes aparece para nós na turma é isso é que a empresa da recuperação judicial automaticamente requer o benefício da justiça gratuita para outras coisas para o depósito prévio para o depósito da garantia da execução para eventualmente ter porção da grave de petição e outras coisas será que a gente consegue dividir entender esse Rafaela isso de não conceder perdão de conceder o benefício desde necessidade do depósito prévio mas ao mesmo tempo determinar o pagamento de custas ou é só do depósito recursal ou é só da garantia da execução entendeu? eu ainda acho que tem porque a legislação não é claro na verdade o legislador poderia ser um pouco melhor ele poderia facilitar a nossa vida e esclarecer isso de maneira mais explícita mas até a reforma trabalhista como veio de uma maneira até atribulada muito rápida o projeto de lei foi aprovado muito rapidamente acaba que passou ao largo muitas vezes desse debate mais técnico e aí eu acho que permanece para nós aqui no regional e eu observo muito isso na primeira turma a dificuldade que a gente tem de identificar esses requisitos para concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica eu mesmo já tive muitas dificuldades analisando o processo até de que tipo de provas considerar e nesse caso da empresa de reparação subjudicial mais ainda eu acho que esse RDR 186 como a Rafaela comentou apesar de tocar nesse aspecto do depósito prévio acho que vai acabar digamos assim colocando mais lenha na fogueira em relação a eventual desnecessidade de comprovação documental para concessão do benefício da justiça gratuita de maneira ampla para a pessoa jurídica em recuperação judicial mas aí cenas dos próximos capítulos ainda para a gente fica aí só essas colocações eu acho eu vou abrir também o espaço eu não estou lhe ouvindo mas eu vou abrir o espaço também para quem desejar fazer algum tipo de pergunta fazer algum tipo de colocação por favor agora é a hora da gente fazer também o debate quem se sentir à vontade pode abrir seu microfone e também se manifestar já vi que a Lívia abriu a câmera Lívia e estamos juntos aqui queria agradecer a Fernandinha porque ela acabou me ajudando no processo que eu estou com ele aqui na agulha para ver se você conseguiu me auxiliar bastante eu já sei o que vou analisar na questão da justiça gratuita requerida pela empresa já estou bem tranquilo agora depois das suas ponderações eu estou eu estou falando de alegria aqui porque eu estava batendo cabeça se conseguisse se dava para sair dava para conceder a justiça gratuita para essa empresa mas depois das suas ponderações já estou mais tranquilo na percepção da questão da volta queria só agradecer pelo amor obrigado bem gente então eu vou aqui agradecer a Fernanda pelas colocações como eu coloquei no começo é um privilégio para nós termos você aqui você que também atuou na academia pernambucana direito de trabalho eu sei disso porque eu tenho um pezinho lá também então seu seu escopo aí de atuação é muito amplo depois do direito de trabalho e muito antigo então é um privilégio para nós realmente tê-la conosco muito obrigado como você disse saiu da sua zona de conforto mas saiu com maestria muito obrigado pelas suas colocações e vamos em frente nos debates aqui vamos fazer um intervalozinho agora até as três e meia são três e vinte três e meia pontualmente a gente retorna então com a colocação do Bruno Angelini mas queria dar a palavra novamente para a Fernanda para ela fazer as suas colocações finais e seus apontamentos finais aí bom é agora só me resta agradecer e me considero reiterar que me considero privilegiada como servidora do tribunal e também privilegiada como professora da universidade ambos ambos órgãos que prestam serviços públicos de qualidade com pessoas comprometidas e a aprender e assim estou vendo aqui os agradecimentos no chat vendo o nome de pessoas que eu não vejo há um tempão que fosse da pandemia e é uma alegria ver o rosto de vocês novamente amanhã vai ser o primeiro dia de trabalho presencial no tribunal e eu estava ansiosa como tudo a gente ficou ansiosa quando não teve mais que fazer trabalho presencial se adapta a nova rotina e amanhã volta e ter estado com vocês agora de uma forma tão construtiva e amigável renovou meu ânimo e eu espero que outras oportunidades eu possa também trazer alguns desses conhecimentos que vão sendo construídos na vida acadêmica para compartilhar com vocês que são meus amigos da vida profissional como um todo Obrigada a todos agora eu vou aprender com o Bruno e aí do processo desse tribunal ainda vem que eu ligasse a câmera antes porque eu sei olhar só para o cara e eu estou dando essas explicações do processo eu vou ficar nervosa Obrigado obrigado mesmo Fernanda de verdade pela sua disponibilidade de estar conosco aqui e o registro mesmo você foi das que respondeu de pronto aceitando o convite e isso me deixou muito feliz e satisfeito foi um dos primeiros nomes logo que veio a minha mente desde o professor Gumelo que já me falava de vocês já lhe referendava de longa data então é uma alegria mesmo obrigado viu Fernanda vamos dar uma paradinha tão rápida para a gente dar um terralozinho para tomar uma água e ir ao banheiro e a gente retorna pontualmente às três e meia tá certo gente daqui a pouquinho obrigado parabéns Fernanda obrigado muito obrigado muito obrigado pessoal da escola sempre ativo vamos então para a segunda parte do nosso encontro de hoje hoje que é dia 13 de setembro de 2021 a gente vai trabalhar com algumas temáticas agora com o doutor Bruno doutor Bruno Angelini que eu vou apresentá-lo primeiro como meu amigo pessoal tocamos muito já na igreja né Bruno muito teclado muito e é sempre uma alegria poder contar com você aqui de perto você que também de pronto como a Fernanda aceitou o convite e a disponibilidade para dividir um pouco do seu conhecimento né e aí já vou fazer a apresentação aqui depois vou tirar uma foto de todo mundo então quem puder ficar com as câmeras abertas me dê só três minutinhos que eu quero fazer a apresentação aqui do Bruno e a gente pode fazer aqui também uma foto depois mas me deixem primeiro apresentar o meu queridíssimo amigo Bruno o Bruno Angelini ele é tem a graduação na Universidade Católica de Pernambuco é especialista em direito processual e em direito do trabalho também processual trabalho eu ouso dizer viu Bruno você atua e transita em todas essas áreas tem é mestre também pela Universidade Católica de Pernambuco mestre de direito e também comigo é professor da Escola Superior de Marchatura Trabalhista da Esmatra já dividimos bastante a sala dela lá e já atuou também como analista judiciário no Tribunal de Justiça de Pernambuco foi assessor do desembargador Milton lá no TJPE e também foi assessor da desembargadora Valéria Bundinha aqui no nosso TRT da Sexta Região e atualmente está como assessor da desembargadora Solange Moura na verdade hoje nós temos um painel uma equipe aí do Dr. Solange estamos roubando aqui seus servidores no gabinete e em breve a Rafaela também estará aqui a gente está roubando todo mundo do Dr. Solange para falar aqui desses tesouros que nosso tribunal nos dá e no gabinete do Dr. Solange a gente garimpou muita gente boa para falar hoje conosco e hoje o Bruno vai tratar de um tema que eu considero bastante espinhoso a gente inclusive conversou ontem há divergências há convergências mas sobretudo há complexidade e dificuldade na compreensão que é a questão da extensão da recorribilidade das decisões que são proferidas em série de liquidação de sentença e como é que a gente vai promover o cabimento do agravo de petição nesses casos e especialmente também naquelas situações em que o credor é exequente quer redescutir alguma coisa da liquidação dos cálculos como é que ele deve proceder em que momento ele deve proceder isso se aguarda se não aguarda se espera o devedor falar se não espera eu estava conversando isso com o Bruno ontem e ele ficou de trazer algumas luzes sobre diversos aspectos dessa temática gente pois então queria Bruno assim como fiz com a Fernanda agradecer demais a sua participação a nossa proximidade é ainda melhor poder revê-lo aqui eu que já pude partilhar dos corredores dos seus aposentos em casa já tomamos um vinho estou sentindo saudade desses encontros enquanto a gente não pode a gente faz esse tipo de encontro aqui virtualmente academicamente e vamos nos aproximando e engrandecendo os debates aqui no nosso tribunal muito obrigado viu Bruno pelo seu apoio pela sua disponibilidade está com a palavra eu que agradeço Paulo ao convite e agradeço também a escola judicial pela confiança e ter me convocado aí para a gente fomentar esse debate na verdade aqui o interesse é de debater temas não é de impor ideias e apenas levantar questionamentos importantes a respeito de determinadas temáticas e essa temática que você me colocou é uma temática importante eu me debrucei aqui estudando e tentando procurar as convergências e divergências do nosso TRT e também procurar algum amparo aí alguma luz do que é que o TST vai falar e outros regionais também né então o tema como você falou é a extensão da recorregulidade das decisões proferidas em sede de liquidação de sentença a discussão sobre o cabimento do agravo de petição especialmente pelo credor exequente eu antes de entrar de entrar especificamente sobre sobre esse sobre esse ponto né específico aí da fase de liquidação e a possibilidade de agravo de petição das decisões proferidas nessa fase de liquidação eu queria apontar aqui algumas questões em relação alguém tá falando da foto né já foi tirada né tranquilo eu queria fazer alguns apontamentos em relação ao cabimento do agravo de petição eu acho que é importante a gente tomar como premissa algumas considerações sobre o cabimento do agravo de petição sobre esse meio de impugnação à decisão judicial proferida na fase de execução para depois aí partirmos para a questão específica do tema que é a fase de liquidação e a possibilidade ou não de se agravar das decisões proferidas nesse momento né de apuração do crédito trabalhista eu vou colocar aqui meu slide e vocês Paulo dá o ok aí se estiver aparecendo deixa eu ver aqui ok tô aqui de prontidão apareceu apareceu sim bota em modo exibição aí como se fosse normal vamos lá agora tem uma certa dificuldade também como Fernanda de mexer nesse no zoom é a gente sempre tem mais hábito é muito mais fácil já é tranquilo eu falei inclusive pro pessoal da escola mas agora o tribunal também tá com um contrato com o zoom a gente teve que teve que aceitar aí o zoom também na verdade nos acostumar com tudo né essas ferramentas todas agora apareceu agora deu certo tá perfeito pronto essa é a nossa temática alguns aspectos preliminares a respeito do cabimento da grave petição a grave petição é um recurso específico do processo trabalhista algumas doutrinadores falam que foram criados foi criado esse tipo de recurso nas ordenações manuelinas e o cabimento dele tá lá previsto no artículo 897B da CLT a grave petição é um meio de impugnação às decisões proferidas na fase de execução e normalmente regra geral serve pra impugnar aquelas decisões proferidas em sede de sentença de embargos à execução de uma maneira geral embarga arrematação embarga adjudicação embarga de terceiro embarga penhora bem assim aquelas decisões que acolhem a exceção de pré-executividade né uma decisão terminativa da execução quando o juiz acolhe a exceção ele encerra o processo executório e aí sim caberia a grave de petição então a regra geral é de cabimento do AP em relação a essas sentenças essas decisões de mérito né durante a fase de execução há uma premissa de que não se cabe a grave de petição quando não ultrapassada ainda a fase dos embargos à execução isso vale notadamente para o devedor então há uma necessidade do devedor ter que observar sempre a fase dos embargos à execução para sim ultrapassar dessa fase utilizado a grave de petição para impugnar uma decisão na quase execução o grande questionamento a respeito do agrado de petição são em relação às decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação a gente tem como no processo trabalhista algo que não é comum no processo civil que é a impugnação às decisões interlocutórias que no processo civil é possível através do agrado de chumento para nós no processo trabalhista as decisões interlocutórias não seriam recorríveis de imediato deveria deixar para a fase final a decisão final de acertamento para depois você impugnar através do recurso próprio o agrado de instrumento serviria tão somente para impugnar aquelas decisões que denegam o segmento aos recursos mas só que como toda regra tem exceção as decisões algumas decisões interlocutórias proferidas na fase de cognição de conhecimento seriam possíveis de serem impugnadas através de um recurso específico apelação no nosso caso o recurso ordinário seria aquelas decisões que acolhem a exceção de incompetência territorial ou as decisões proferidas em sede de DPJ na fase de conhecimento na fase de execução também há exceções então aquelas decisões interlocutórias proferidas na fase de execução que levem um prejuízo grave e imediato à parte ou então coloquem algum obstáculo ao segmento natural da execução isso implicaria na possibilidade das partes se utilizarem do agravo de petição então o agravo de petição regra geral serve para impugnar decisões de mérito aquelas sentenças proferidas em sede de embargos mas em se tratando de decisão interlocutória que gera um gravame à parte imediato que possa gerar um obstáculo intransponível à execução aí sim seria possível a utilização do agravo de petição por força da natureza definitiva dessa decisão não haveria outra medida há muita discussão quanto a essa questão da natureza definitiva da execução até ontem eu estava conversando com minhas colegas de trabalho Rafaela e Talita nossa decana Talita a gente brinca com ela chamada de decana ela é mais antiga tem que respeitá-la no gabinete e aí a gente estava discutindo sobre essa questão do cabimento do mandato de segurança e do cabimento do agravo de petição em determinados momentos é muito difícil a gente entender se tem ou não natureza definitiva aquela decisão proferida na fase de execução para dizer se é possível um agravo de petição ou se é possível um mandato de segurança via mandamental então às vezes tem uma linha tênue nesse aspecto que dificulta um pouco a gente entender a natureza definitiva mas sempre quando se coloca esse obstáculo intransponível ao meu ver acho que é possível diante dessa natureza definitiva da decisão se interpor o agravo de petição eu trouxe aqui alguns exemplos em relação a essas decisões interlocutórias por exemplo a liberação de valores depositados e são alguns exemplos da doutrina que eu colhi da doutrina e também na jurisprudência levantamento de penhora deixa eu puxar isso aqui que está me atrapalhando levantamento de penhora decisão que não homologa acordo decisão que torna sem efeito a penhora decisão que indefere providências coercitivas em um momento peguei também uma decisão dessa que o juiz não queria promover algumas providências de convênios que nós temos da justiça especializada sistemas da sem jude e outros sistemas que nós temos de convênio um for jude renajude e outros o ciba então o juiz interferiu isso isso era uma providência necessária então não existia outra possibilidade a não ser entrar com a grave de petição diante da natureza definitiva da decisão que indefere a instauração do IDPJ imagina você pede a instauração o juiz interfere sem fundamentar então seria cabível a grave de petição ou então que acolhe o rejeito do IDPJ o artigo 855A prevê a hipótese de grave de petição decisão que indefere a execução contra grupo econômico então a decisão interlocutória promovida no curso da execução seria passível de grave de petição edição que declara a pressão intercorrente ou que rejeita a penhora sobre determinado bem então seriam alguns dos exemplos que invocam que apontam para a possibilidade de grave de petição contra a decisão interlocutória na fase de execução há alguns requisitos de admissibilidade para o agravo de petição está lá no artigo 879 para primeiro da CLT o agravo de petição para ser recebido e conhecido é preciso delimitar as matérias e valores impugnados de maneira justificada detalhada através de planilha se tratando de valores se tratando de matérias precisa com arrasoado as fundamentações a fundamentação do recurso apontar quais matérias ele está impugnando e se tratando de discussão de cálculo apresenta planilha de forma atualizada a fim de viabilizar a execução do remanescente né nos próprios autos da carta de sentença então esses dois requisitos são fundamentais o que impede que a parte se utilize de menção genérica a cálculos ou indicação global então não se admite no agravo de petição você fazer menção àqueles cálculos indicados no embargo de execução ou na impugnação e nem tampouco fazer menção genérica de valores genéricos sem apontar de forma detalhada isso aí inviabilizaria o conhecimento do agravo de petição temos duas súmulas uma do TST e uma do nosso TRT a súmula 416 que reflete o que eu falei que o agravo de petição deve delimitar justificadamente a matéria e os valores de discordância os valores se tiver discussão quanto aos cálculos não ferindo direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo então aquilo que não faz parte da extensão recursal é evidente que vai integrar a execução definida da sentença o juiz já pode executar de forma definitiva então até porque o agravo de petição não gera efeito suspensivo a execução mas se tratando ainda de execução provisória ainda seria possível executar de forma definitiva aquela parte que não está sendo envolvido de impugnação no agravo a súmula 17 fala do agravo de petição e a questão da aplicação da delimitação dos valores que não alcança o exequente que ele tem interesse claro na execução da parte remanescente então não tem lógica você impor ao exequente essa necessidade de delimitar valores essa delimitação ficaria apenas para o executado a garantia do juízo é algo e se tratando do executado também que é um pressuposto que ele deve observar sempre observando como eu falei a necessidade do caminho regular da fase de execução através dos embargos para depois interpor o agravo de petição mas há necessidade para opor os embargos que seja garantida a execução essa é a previsão do 884 da CLT que prevê que é necessário para embargar você ter que garantir o juízo e isso deve claro por consequência alcança o agravo de petição do executado quando ele for interpor o agravo de petição é necessário que esteja garantido o juízo o artigo 844 transcreva aí garantida a execução ou penhora dos bens terá executado cinco dias para apresentar embargos cabendo igual prazo ao executado para impugnar os embargos a exigência da garantia ou penhora não se aplica a entidades filantrópicas ou àqueles que compõem o concluir a diretoria de instituições esse inclusive fazendo uma digressão aqui esse parágrafo sexto não alcança as empresas em recuperação judicial e que pese o nosso TRT de forma reiterada pelas minhas pesquisas nosso próprio nosso gabinete também entende assim e que acha que a empresa em recuperação judicial por submeter ao juízo para alimentar nós não teríamos essa competência executória nem tampouco se faria necessidade de exigência de uma garantia do juízo para a empresa em recuperação judicial esse não é o entendimento do TST o TST entende de forma majoritária não posso afirmar de forma pacífica porque eu não procurei em todas as turmas mas eu acho que possivelmente deve ser de forma pacífica o entendimento de que as empresas em recuperação judicial precisam garantir o juízo para opor embargos e para agravar a petição porque essa regra do parágrafo sexto alcança entidades filantrópicas e a regra da isenção do depósito recusal seria apenas para a fase de conhecimento então esse é o entendimento do TST mas é uma migração que não que não tem importância em relação ao nosso tema achei só esses conflitos esses conflitos ainda vão render muito viu Bruno vão render pois é o TST tem essa lógica contrária ao nosso melhor o nosso TRT tem um entendimento contrário ao TST em relação a empresas em recuperação judicial o TST é bem informalista em relação a isso ele interpreta que aquela isenção do depósito não alcança só alcança o depósito recusal na fase de cognição eu acho que é um pouco daquilo que eu falei se o legislador ajudasse a gente mais ficaria mais simples né Bruno mas ele não fala né e a súmula 128 que fala do depósito recusal diz claramente uma vez garantido o juiz não há necessidade mais de você realizar complementação na via recusal né dessa garantia a não ser que haja uma elevação do débito se houver elevação do débito aí sim existe a complementação da garantia do juízo um meio de depósito recusal então uma vez embargado e garantido o juízo a grava de petição você dispensa qualquer depósito recusal porque já está garantido a não ser que haja uma elevação uma elevação dos valores no caso de acolhimento do impugnação e liquidação no exequente haja uma elevação de valores e aí sim teria essa necessidade de complementação a garantia vamos lá as custas processuais em relação a grava de petição não são exigidas porque são pagas ao final isso é a previsão do artigo 789A da CLT e a própria instituição normativa também que fala isso as custas da fase de execução são pagas ao final diferentemente da fase de conhecimento que são pagas são recolhidas como preparo na interposição do recurso ordinário a suspensão da execução não existe com todos os recursos trabalhistas não possuem efeito suspensivo mas é possível a medida cautelar para se imprimir esse efeito suspensivo ao recurso o agrado de petição não fugiria dessa regra e aí chegamos aí no vamos adentrando aí no tema que nos interessa fase de liquidação então essa fase de liquidação em que pese a liquidação está inserida no capítulo da execução mas isso é uniforme o entendimento que se trata de uma fase preparatória uma fase preliminar da fase de execução em que pese está ali também imbricada com essa com a com a fase executória prova disso é de que a liquidação pode ser rediscutida nos embargos na própria impugnação os cálculos após a garantia do juízo como a gente vai ver adiante então essa fase de liquidação vai permeando de certa forma toda a fase de execução mas a doutrina é pacífica em dizer que se trata de uma fase preparatória que tem natureza cognitiva de conhecimento onde vai se obter essa função essa expressão monetária da sentença então a sentença quando não é líquida há uma necessidade de se submeter à fase de liquidação para se obter essa expressão monetária então a decisão que vai essa fase de liquidação vai resultar numa decisão de natureza constitutiva integrativa e não apenas declaratória em que peste toda a decisão tem a natureza declaratória a gente sabe disso mas a natureza dessa decisão da sentença de liquidação é uma decisão de natureza constitutiva vai integrar a sentença expressando monetariamente o que foi decidido o que foi objeto da condenação a previsão da fase do procedimento liquidatório está lá no artigo 879 que diz sendo líquida e líquida a sentença sequenda ordena-se-á previamente a sua liquidação que pode ser feita por cálculo arbitramento ou por artigos normalmente será por cálculo quase 99% é por cálculo mas é possível que o juiz defina isso seja na sentença de conhecimento ou seja durante a fase da própria liquidação na fase de liquidação ele define que não seja por artigos ou por cálculo seja por articamento ou procedimento comum que hoje é chamado procedimento comum por artigos o CPC fala procedimento comum na liquidação para primeiro não se poderá modificar ou inovar a sentença nem discutir matéria da causa principal isso aí é o espelho do princípio da fidelidade da liquidação que pelo executivo quase sempre a gente invoca quando a gente vai analisar o agrado de petição quando a parte é rediscutir aquela matéria já definida já transitada em julgado ou então quando já definida a sentença quando a sentença por líquida e aí já está plenamente definida e aí caberia a parte através do R.O. impugnar os cálculos então esses dois esse para primeiro aliás tem correspondência no artigo 507 e 508 do CPC 507 fala que é vedada para discutir no curso o processo questão já decidida por respeito a perua preclusão transitada em julgar adição de médio consideração deduzida e repelir todas as alegações e defesa que a parte poderia opor tanto no acolhimento quanto na rejeição então esse para primeiro também tem correspondência aí como fundamentação no artigo 507 e no artigo 508 do CPC o para primeiro A fala que a liquidação abrange também os cálculos de contribuições previdenciárias isso aí é algo inerente a própria condenação a própria sentença existindo parcelas de natureza salarial salariais vai existir a incidência da contribuição previdenciária e os cálculos das partes nessa fase de liquidação devem necessariamente apontar a incidência das contribuições previdenciárias o para primeiro B as partes deverão previamente ser previamente intimadas eu acho que é o parágrafo mais importante acho que dentro da nossa aula um dos mais importantes aqui que é o para primeiro B as partes devem ser previamente intimadas para apresentação do cálculo de liquidação inclusive da contribuição previdenciária o parágrafo segundo fala elaborada a conta esse tem mais importância na verdade elaborada a conta e tornada líquida o juiz deve abrir as partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com indicação dos itens em valores objetivos sob pena de preclusão a redação anterior antes da reforma trabalhista da lei 13.467 que teve vigência a partir de 11 do 11 de 2017 a redação anterior falava de uma prerrogativa que o juiz teria de uma faculdade proporcionada ao juiz que o juiz poderia ou não ouvir as partes então a redação anterior falava em elaborada a conta o juiz poderá abrir as partes pra sucessividade agir pra impugnar de forma fundamentada com a indicação dos itens e objetos aqui sempre mostra a necessidade de fundamentação dessa discordância dos cálculos pelas partes de forma específica apontando quais são os erros do cálculo apontando qual é o valor em controverso valor atualizado apresentando planilha de forma bem explícita em relação a essa discussão em relação às matérias apresentando os fundamentos no próprio agravo de petição então vejam que há uma diferença aqui da redação anterior pra essa redação atual que aqui impõe ao juiz um poder dever uma obrigação que o juiz tem de abrir as partes um prazo de oito dias pra impugnar uma vez elaborada a conta e tornada líquida ele deve abrir as partes esse prazo pra que as partes possam impugnar as contas e aí ele proferir a sentença de liquidação isso aqui é um privilégio do contraditório prévio antes da sentença de liquidação que era algo que era faculdade do juiz era uma alternativa hoje se impõe um dever ao juiz que pese a gente tenha visto em alguns processos o juiz não tenha observado isso tenha elaborado a conta pela contadoria e aí já dá a sentença de homologação e aí já parte pra os embargos pra citação pra penhora e aí deixaria pra outra oportunidade postergaria esse momento pra o momento dos embargos da execução e da incumbinação aos cálculos seria aquele momento como é que vai vir a aliança para o terceiro para elaborar a conta pelas partes ou pelos órgãos auxiliares normalmente tem a contadoria do juiz o juiz vai proceder à intimação da união pra que se manifeste também essa intimação da união pode ser feita de imediato caso o juiz queira ouvir a união antes de proferir a sentença de liquidação mas também ele pode postergar esse momento pra o momento dos embargos da execução e da impugnação e ele deixar para intimar a união em momento posterior mas uma vez intimada a união ela tem o prazer de 10 dias para impugnar sob pena de preclusão e vem o parágrafo sexto que é que nos interessa por fim tratando de cálculo de liquidação complexo o juiz vai nomear um perito então vejam que o juiz possui esse dever de intimar as partes após a elaboração da conta mas ao mesmo tempo ele pode ao mesmo tempo não antes disso ele vai intimar seja o autor seja o réu para apresentar os cálculos de liquidação se o autor apresentar o réu impugna os cálculos de liquidação se o autor não quiser apresentar o réu pode apresentar e impugnar mas também o juiz poderá se valer se tratando de cálculos complexos se valer de um perito judicial então se valer de um perito judicial as partes serão intimadas desses cálculos para apresentarem sua impugnação a partir daí vai ser a partir daí o juiz vai proferir a sentença de liquidação então nós temos na verdade dois procedimentos um antes da redação do parágrafo segundo 879 um após um procedimento da redação atual do parágrafo segundo antes essa redação previa essa alternativa e faculdade que o juiz poderia intimar as partes ou não deixar mais para frente e agora tem uma providência que vai prestigiar como está colocado no slide o contraditório prévio antes da homologação dos cálculos essa aplicação dessa nova redação está lá na instrução normativa esclarecida na instrução normativa 41 que fala sobre a aplicação na lei da reforma trabalhista e diz que essa regra só se aplica aos processos que não se aplica à liquidação de julgados iniciados antes de 11 de 11 de 2017 que é o prazo da vigência e agora chegamos ao ponto específico a sentença de liquidação e o agravo de petição eu acho que aqui a gente começa a adentrar mais de forma aprofundada nesse tema na temática do nosso debate a gente sabe que se a sentença de conhecimento ela for líquida o momento para apresentar questionamento aos cálculos é um recurso ordinário sobre pena de preclusão e isso o nosso tribunal é pacífico em relação a isso não há nenhuma divergência nem poderia haver uma vez apresentada a sentença líquida os questionamentos dos cálculos devem ser apresentados no recurso ordinário se não vai precluir então lá na frente na execução não posso agora debater um cálculo uma planilha de cálculo que estava integrando a sentença de conhecimento então isso é algo que é pacífico não tem divergência alguma no nosso tribunal eu trouxe aqui uma decisão do TST e uma decisão aqui do Dr. Rui Salatiel da terceira turma impugnação dos cálculos sentença líquida sentença líquida desculpem recurso ordinário preclusão proferida ou recurso ordinário medida cabida para impugnar os cálculos e o Dr. Rui fala tendo a sentença sido proferida não há discussão acerca da conta que integrou o meio não cabe discussão acerca da conta que integrou que a integrou por meio do desembargo mostrando-se como vias adequadas para a oposição quando ela é na época o desembargo declaração recurso ordinário enquanto precluso questionamento em face da coisa julgada então a ausência da apresentação do recurso ordinário vai ser já a coisa julgada em relação àqueles cálculos integrantes da sentença claro que a gente sempre faz um ressalvo vou fazer essa ressalva lá adiante em relação aos erros de cálculo aos erros materiais aquela questão de erros de digitação de impertinência de alguns títulos em relação não compatibilização de alguns títulos em relação ao objeto da condenação erro de digitação alguns equívocos matemáticos erros aritméticos isso aí não vai se alcançar não ter a preclusão ainda que a sentença de conhecimento tenha sido líquida esse é o entendimento que é gerado na fase de execução e que a gente pode imprimir também na fase de conhecimento mas não existindo a sentença de conhecimento líquida aí sim há uma necessidade do juiz promover a fase de liquidação e aí proferir uma sentença de liquidação e essa decisão observando aqueles procedimentos que eu falei de intimação das partes para apresentar os cálculos impugnar os cálculos ou então até rever os cálculos pela própria contadoria do juiz ou nomear perito isso aí vai gerar uma decisão integrativa constitutiva de natureza interlocutória essa decisão proferida chamada sentença de liquidação na verdade ela não tem status de sentença não tem status de definitividade por isso que essa sentença ela não põe fim a essa fase de liquidação nem tão pouco a fase de execução do processo de modo que ela não seria passiva de impugnação por deter natureza interlocutória isso também é algo pacífico no nosso tribunal o TST também já fala dessa forma a sentença de liquidação não tem natureza de cunho definitivo tem natureza interlocutória não seria passiva de agravo de petição ressalvado a sentença de liquidação claro que põe fim em execução aí sim essa sentença por exemplo que chega a conclusão de uma liquidação de uma liquidação zero a sentença que diz a liquidação deu zero é possível sim é possível imagina naqueles casos em que há deferimento de diferença de FGTS que às vezes o juiz defere diferença porque olha aquele extrato de FGTS vê que não tem alguns depósitos ali mas chega eu não vou mentir que a gente também na fase de conhecimento também a gente faz isso deixa o problema para o contador quem falava muito isso para mim era a Lívia a Lívia dizia deixa o problema para o contador o contador resolve depois apuráveis as diferenças e aí às vezes não tem diferença às vezes tem até não tem é isso não constitui ofensa à coisa julgada na verdade o juiz vai declarar a inexigibilidade do título ele vai dizer não tem ou melhor ele vai declarar que a liquidação deu zero e que não tem para extinguir a execução vai dar uma decisão de encerramento da fase executória mas isso não afronta a coisa julgada o comando condenatório vai existir permanece porém a liquidação zero vai extinguir a execução assim quando ele também declara a inexigibilidade do título judicial essa sentença põe fim a fase de execução então seria cabível a grava de petição então toda regra tem essa exceção essa sentença liquidação em alguns momentos pode ser impugnada pela grava de petição quando ela encerra a execução fixando o valor zero na liquidação ou então quando ela declara a inexigibilidade do título judicial isso tem ocorrido muito com a gente em relação àqueles processos de terceirização depois do julgamento do STF que declarou a licitude da terceirização então tornou inexigível o título não acobertado pela coisa de julgar aquelas decisões proferidas após a decisão do STF então isso aí os juízes estão declarando essa inexigibilidade do título seja na própria sentença de liquidação ou através de uma sentença de exceção de pré-executividade nos próprios embargos e aí declara e extingue a execução então em relação à natureza interlocutória da sentença de liquidação regra geral ela não é cabível a grave de petição e isso é é um entendimento pacífico eu trouxe aqui entendimento aqui da primeira da primeira turma do doutor Eduardo Pugliese decisão de junho contra a decisão interlocutória não conhecimento a grave de petição e julgou a impugnação dos carros que a RENOM observou o trâmite a citação para pagar e garantir o juiz e a apresentação de embargos para apenas interpor o recurso o recurso cabível então ela é necessária a sentença de liquidação ela não ela tem essa natureza interlocutória porque ela não encerra a fase de liquidação regra geral nem tampouco a fase de execução e a parte vai ter outra oportunidade para questionar os cálculos seria por meio dos embargos a execução da impugnação ou liquidação então por isso ela possui essa natureza e não cabe a grave de petição essa é a decisão da desembargadora que eu trabalho doutora Solange Moura de Andrade que é a impugnação aos cálculos de liquidação decisão de natureza interlocutória e recorrer de idade imediata encabimento do AP essa outra decisão da primeira turma também do doutor Eduardo Pugliese outra da quarta turma do doutor Luciano impugnação aos cálculos sobre a decisão interlocutória na decisão trata-se na verdade a sentença de impugnação aos cálculos de liquidação nos termos do parágrafo 2º 879 introduzida pela reforma tem natureza interlocutória não comportando interposição de agravo de petição na esteira do artigo 893 da soma 214 que fala sobre encabimento de recurso de imediato contra a decisão interlocutória eu não sei se você nota isso muitas vezes as partes recorrem da sua decisão com medo da preclusão não é? por não entender o procedimento específico do artigo 884 da CLT que fala dessa outra oportunidade então na verdade a parte ainda vai ter uma oportunidade desde que se o juiz e a gente vai ver adiante se o juiz abrir o prazo para ela impugnar os cálculos e ela não impugnou vai precluir ela não pode mais impugnar não vai ter mais uma outra oportunidade porque vai incidir a preclusão mas uma vez apresentando a impugnação corretamente dentro daquele prazo estabelecido o 809 parágrafo 2º aí sim vai se permitir revolver essa discussão de cálculo seja nos embargos de execução seja na impugnação ou liquidação esse tema a gente vai tratar logo adiante então vejam que outra decisão aqui doutora Nisse da quarta turma também que são intelectual não cabimento essa daqui doutora Virginia da terceira turma então é pacífico esse entendimento em relação à sentença de liquidação porque há uma outra oportunidade mais na frente de impugnar os cálculos agora há então quando em relação à sentença de liquidação eu acho que ficou bem entendido que não é possível a grave de petição via dessa sua natureza mas quanto à discussão dos cálculos em momento posterior à sentença de liquidação é esse o artigo 884 parágrafo 3º que eu tinha mencionado e muitas vezes as partes desconhecem como o Paulo falou e acabam por temer a preclusão e querer impugnar pensando que vai incidir a preclusão mas na verdade o 884 fala que garantida a execução ou penhorar dos bens tenham executado cinco dias para apresentar embargos cabendo igual prazo para impugnação dos embargos o exequente e aí vem o parágrafo 3º que é esse o parágrafo essencial da nossa discussão que fala que somente nos embargos a penhora entenda embargos e execução de maneira geral poderá o executado impugnar a sentença de liquidação cabendo ao exequente igualmente direito e no mesmo prazo então prazo de cinco dias e aqui começam as discussões a respeito da impugnação a liquidação qual seria o momento ideal e cabimento ou não do agrado de petição esse é o tema acho que do nosso debate parágrafo 4º fala julgar-se-ão na mesma sentença dos embargos na mesma sentença desculpem os embargos e as impugnações da liquidação apresentadas pelo credor trabalhista e previdenciário lembre-se que é possível o credor previdenciário ser intimado dos cálculos antes durante a fase da liquidação que normalmente não ocorre mas pode ser intimado após a garantia do juiz ser intimado a União pra se manifestar sobre o credo previdenciário e aí ela tem que apresentar impugnação sobre pena de preclusão como a gente viu então a sentença nessa fase a sentença vai julgar os embargos da execução e vai julgar impugnação ou liquidação apertada pelas partes essa impugnação ou liquidação vai ser impugnada dentro do próprio desembargo nem se tratando do executado dentro do bolso dos embargos de execução ele apresenta lá essa discussão de excesso de cálculo então não há necessidade da apresentação de uma petição apartada dos embargos de execução mas o execuente sim quando for impugnar os embargos pode também apresentar impugnação à sentença de liquidação então eu pensei em algumas hipóteses aqui pra gente discutir quanto ao cabimento do agrado de petição dos embargos de execução dentro dessa fase ainda de liquidação que é postergada dentro da defesa do executado na fase executória então executado a primeira hipótese que eu pensei é do executado que garante o juízo e opõe embargos de execução essa é a primeira hipótese clássica o que ocorre naturalmente regra geral o executado após essa cálcula impugnação de uma das partes impugnação ofertada pelas partes as contas de liquidação o juiz sentencia profere a sentença de liquidação e manda citar o executado pra pagar a dívida ou embargar a partir daí o executado pode tomar essa linha de defesa garantindo o juiz apresentando embargos de execução então ao apresentar embargos de execução após a garantia do juízo ele pode renovar a impugnação aos cálculos desde que o questionamento tenham sido arguídos em momento pretérito esse é o ponto que eu venho falando eu acho que eu venho retomando que vale a pena ressaltar novamente uma vez garantido o juízo o executado opõe embargos à execução e é um momento oportuno que ele pode rediscutir os cálculos de liquidação já que a sentença de liquidação é irrecorrível né é uma decisão interlocutória mas ele pode sempre fazer isso não ele só pode fazer isso quando ele arguiu em momento pretérito a impugnação aos cálculos então se o juiz se valeu que é um poder dever do juiz como eu falei pela redação atual do parágrafo segundo né no 879 dever que o juiz tem de intimar as partes para impugnar então se o juiz intimou as partes alguém silenciou essa discussão de cálculo não vai ser possível ser retomada na fase dos embargos então o executado ele ficou calado ele não pode nos embargos discutir porque incidiu a preclusão então é necessária a observância sempre dessa arguição dos cálculos em momento pretérito sob pena de preclusão não há espaço para você inovar temas lembrando que na impugnação a liquidação quando você apresenta a sua impugnação você não pode aqui você está limitado a rediscutir essa mesma impugnação nos embargos mas limitado ao que você arguiu anteriormente você não tem oportunidade de inovar na fase de embargos à execução e há um outro aspecto importante em relação a essa primeira hipótese que os cálculos podem ser apresentados como eu falei tanto pelo autor como pelo executado como pelo executado ou pela contadoria do juiz ou pelo perito judicial mas uma vez apresentado pelas partes há necessidade de observância da preclusão lógica em alterância do princípio do venire contra factum próprio é algo interessante que normalmente a gente se depara que às vezes esquece de arguir e suscitar essa preclusão lógica e esse princípio do venire contra factum próprio isso quer dizer o que? a parte que apresentou a impugnação aos cálculos não pode de forma contraditória na fase posterior nos embargos à execução depois de garantir do juiz ou na impugnação à liquidação pelo exequente apresentar nova metodologia de cálculo diferente da que ele apresentou anteriormente isso traz a incidência da preclusão lógica essa incompatibilidade de procedimentos a questão de boa fé objetiva de segurança jurídica das relações e da lealdade processual não posso preclusão lógica ela expressa essa questão da boa fé objetiva lealdade processual você não pode agir de uma forma e de forma contraditória mais na frente então observar essa necessidade de não ser contraditória em fases distintas na impugnação apresenta uma metodologia lá nos embargos ou na impugnação à liquidação o exequente ou executado vai apresentar uma metodologia de cálculo completamente diferente ou vai inovar então isso não é permitido por força desse princípio da preclusão lógica eu trouxe aqui algumas jurisprudências sobre essa questão da renovação da impugnação aos cálculos e preclusão afastada nesse ponto não há divergência no tribunal é possível renovar essa impugnação dos cálculos e afastar a possível preclusão alguns juízes ainda entendem que uma vez apresentada aquela impugnação aos cálculos na fase de liquidação do 879 para o segundo o juiz intimou as partes as partes apresentaram impugnação o juiz decidiu por meio de sentença alguns juízes entendem que não seria mais possível lá na fase dos embargos da execução de impugnação aos cálculos por meio do exequente após garantia do juízo renovar essa discussão porque já haveria essa sentença de liquidação anterior mas isso não é o entendimento correto e isso o nosso tribunal é uniforme nesse pensamento da possibilidade de renovação da impugnação aos cálculos e afastamento da preclusão vejam essa decisão doutora Maria Socorro Emereciano da primeira turma que ela fala dessa desse afastamento da preclusão na impugnação sentença de impugnação aos cálculos e renovadas após a garantia do juiz possibilidade de preclusão afastada nos termos do artigo 84 garantida a execução se renove essa oportunidade de impugnar os cálculos desde que tenham sido manifestadas anteriormente por meio de impugnação de que trata o 879 parado 1º segundo da CLT sob pena de preclusão na hipótese ao se rejeitar a impugnação aos cálculos da parte exerquente sem apreciar o mérito restaria impedida a parte de ter acesso à instância recusal pois não poderia se valer de uma grave decisão contra a decisão de impugnação anterior que detém natureza interlocutora essa ela se refere a sentença de liquidação então não há razão para incidir a preclusão e dizer que não é possível a renovação de impugnação aos cálculos quando garantido o juiz é possível quando a parte observou aquele procedimento anterior do 879 parado 2º aqui outra decisão eu trago só apastar isso aqui que isso está atrapalhando aqui essa decisão do doutor Sérgio Torres impugnação aos cálculos impugnação à sentença estabelece o parado 2º que elaborar a conta o juiz deve haver prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada apresentadas impugnação expoderão as partes renovadas de expulsão da matéria por ocasião dos embargos de execução e impugnação do execuente nos termos do 884 não havendo oposição de embargos não tem requerimento de parcelamento da execução e aqui ele trata de uma hipótese interessante que eu vou tratar na frente do parcelamento da execução que importa a renúncia o prazo de execuente para impugnação iniciar-se a consciência do deferimento do parcelamento da primeira oportunidade que ele vai falar nos autos isso aí eu vou tratar mais na frente aqui uma outra decisão da segunda turma eu acho que faltou colocar o restante não obstante a impugnação os cálculos ainda existe opos para a renovação da controvérsia em série de embargos de execução e impugnação conforme estabelecem o 884 879 e outros da CLT e a própria súmula 214 que fala dessa impossibilidade de recorrer da decisão em telaporte isso porque a decisão de liquidação possui natureza interlocutória sem punho terminativo não sendo impugnado essa outra decisão aqui de doutora Ana Cláudia Petro Celle de Lima ela fala do conhecimento dos embargos de execução existência de preclusão inexistência exatamente invocando essa possibilidade de você rediscutir desde que você tenha apresentado manifestação na fase pré-técnica outra decisão doutor Luciano da quarta turma embargos de execução preclusão não concorrência nesse caso aqui provavelmente o juiz primeiro decretou a incidência da preclusão consumativa a gente analisou essa discussão na sentença de liquidação você teve oportunidade para impugnar os cálculos eu não posso aqui rediscutir sobre pena de rejulgar a causa não vem não é possível esse tipo de interpretação com força da norma do artigo 884 que permite a rediscussão da liquidação na fase propriamente da execução que é com a garantia do juízo então tendo o executado oferecido impugnação aos cálculos a figura se cabida a pretensão no sentido de discutir mais uma vez em sede de embargos matérias impugnadas à época oportunas e enfrentadas por decisão homologatória à sentença de liquidação logo incorreta a decisão que não conheceu dos embargos por preclusão consumativa agora existe outra hipótese que é da ausência de impugnação anterior e incidência da preclusão isso aqui é o inverso das decisões anteriores que eu colacionei aqui para vocês aqui é o caso e também nosso tribunal é uniforme quanto a isso aqui é o caso das partes não terem não terem apresentado impugnação não terem se utilizado da impugnação naquele momento pretérito durante a fase de liquidação da sentença o artigo 879 parágrafo 2º da CLT o juiz intimou corretamente as partes mas as partes se mantiveram silentes quanto aos cálculos o juiz homologou os cálculos então na fase de embargos da execução e da impugnação aos cálculos não será mais possível discutir os cálculos na fase dos embargos garantido o juiz não será melhor refazer a minha colocação na fase dos embargos a execução da garantia do juiz não será mais permitido nem tão pouco executado nem tão pouco consequente porque eles não se valeram naquela oportunidade em momento pretérito aí sim incide a preclusão da matéria não é possível aqui discutir mais cálculo que teve oportunidade na forma anterior nem tão pouco discutir questões que não foram apontadas anteriormente não se pode inovar como eu falei anteriormente então também nosso tribunal é uniforme em relação a isso aqui o entendimento do doutor Eduardo Pugliese da primeira turma trouxe aqui também o entendimento do doutor Ivan Valencia da primeira turma esse outro entendimento aqui da segunda turma do doutor Fá todos no mesmo sentido no sentido da incidência da preclusão temporal tendo sido a parte intimada para se manifestar sobre os cálculos de liquidação nos termos do artigo 879 a ausência de impugnação oportuna leva a preclusão temporal que doutora Virginia terceira turma no mesmo sentido preclusão temporal ocorrência o juiz deverá abrir as partes deverá como eu tinha falado oito dias para impugnação com a indicação dos itens invalidos objetos discordantes sob pena de preclusão não tendo executado apresentada impugnação a metodologia no cálculo do adicional é imperioso reconhecer o efeito preclusivo do seu silêncio reformando-se a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução essa decisão também doutor no mesmo sentido a ausência de impugnação anteriormente em relação ao fato gerador das contribuições previdenciárias é um caso bem específico a falta de insurgência no momento processual oportuno e reabiliza a discussão sobre o fato gerador que nesse caso provavelmente a parte apresentou impugnação aos cálculos mas esqueceu de falar sobre o fato gerador da contribuição previdenciária naquele momento da fase de liquidação do 879 para a segunda CLT o juiz oportunizou e as partes o advogado comeu mosca e esqueceu de falar sobre esse fato gerador mas aqui incide a preclusão ele não pode inovar quando uma vez garantido o juízo para ele apresentar impugnação outra decisão outra decisão aqui de doutor doutor valdi eu grifei isso aqui em caso as questões do objeto dos embargos não foram discutidas na impugnação ofertada pelo executado da contraliquidação pelo que resultou essa homologada no tocando as referidas matérias não cadendo mais qualquer insurgência decisão da quarta turma decisão também doutor Paulo Alcântara da segunda turma todas no mesmo sentido então em relação a esse tema de preclusão de impugnação de incidência da preclusão quando não apresentada impugnação o tribunal é uniforme em relação a isso não há divergência em relação a esse ponto por fim eu trouxe aqui doutora Neida essa decisão que fala de retificação dos cálculos não tem o executamento oferecido impugnação no momento oportuno mediante remédio próprio opera-se a preclusão ressalto-se que a matéria não se trata de um material passivo de ser reconhecido de ofício pelo julgamento não há como apreciar as alegações do agravante tendo em vista a faculdade de pretender a modificação dos cálculos tendo em vista que a faculdade encontra-se preclusa a gravitação quando nega provimento outras decisões aqui de preclusão eu vou avançar doutora Gizane e outras turmas nesse mesmo sentido eu colacionei aqui porque esse material vai depois vocês quiserem utilizar material interessante em relação ao conjunto de jurisprudência que eu colacionei doutor Fábio e aí vem uma segunda hipótese então a primeira hipótese era a hipótese clássica de quando o executado ele embarga a execução garantindo o juízo e a segunda hipótese é o executado realiza o depósito judicial destinado ao pagamento da dívida ele não opõe embarga a execução em que momento o execuente poderia impugnar a execução e levar uma discussão para o tribunal através do agravante de petição então esse é um ponto interessante é uma segunda hipótese que eu pensei e colhi também da jurisprudência que é quando o executado ele faz o depósito mas ele quer apenas pagar a dívida então no momento em que ele realiza o depósito destinado ao pagamento da dívida e não quer opor embarga a execução uma vez tomado ciência desse pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias cabe ao execuente apresentar impugnação ou liquidação sob pena de preclusão observando sempre a regra do 879 parágrafo 2 desde que ele tenha se o juiz abrir o prazo naquele momento deveria abrir desde que ele tenha impugnado os cálculos naquele momento pretéreo se ele fez isso ele pode impugnar e qual o prazo cinco dias então veja essa decisão aqui do doutor Socorro não tendo o juiz se utilizar da prerrogativa conceder prazo para impugnação nesse caso específico o juiz não não se utilizou dessa prerrogativa que na verdade não é uma prerrogativa data vênia na verdade é um poder dever que o juiz tem com a atual redação do parágrafo 2 tem isso que o momento processual próprio para impugnação dos cálculos de liquidação tanto pelo devedor é aquele estabelecido no 884 qual seja cinco dias após a garantia do juiz e deixando o exequente transcorrer o prazo para não não mais poderá questionar conta de liquidação considerando essa preclusão temporal nesse caso específico eu olhei ao voto da doutora da desembargadora Maria do Socorro Mereciano e verifiquei que o caso concreto mostrava que a parte o executado depositou em juiz que iria pagar a dívida não quis opor em barro e aí o exequente foi intimado sobre o pagamento da dívida e aí requereu o alvará libera o dinheiro quero o dinheiro e aí o juiz liberou o alvará e pagou a dívida toda quando o juiz foi para lá o exequente apresenta impugnação à liquidação depois de passado aí a ciência de que havia sido depositado o dinheiro então transcorreu o prazo ele queria apresentar impugnação não é possível então a grave de petição nesse caso vai ser improvido porque a impugnação foi intempestiva a liquidação então o momento da impugnação aos cálculos pelo exequente quando o executado realiza o depósito para pagamento da dívida se vale na mesma lógica da garantia do juízo a garantia do juízo tomando ciência da garantia do juízo ele tem cinco dias para apresentar a impugnação aos cálculos e aí depois ele apresenta também a impugnação aos embargos do devedor caso ele apresenta a impugnação aos embargos à execução então vejam que essa é uma hipótese bem interessante que não é natural a gente pegar mas nesse caso específico da doutora Maria Socorro e tem esse outro caso também da doutora Dione que foi em 2016 essa decisão que fala de impugnação à conta pré-eclusão configuração nos termos do artigo ao exequente assegurado para cinco dias para apresentar a impugnação aos cálculos após homologar da conta recebendo o autor veja que nesse caso como é interessante bem parecido com o anterior recebendo o autor todo o crédito que lhe era devido inclusive liberando os depósitos de GPS existentes tinham agravado para cinco dias para fazer a impugnação de modo que a apresentação tardia a carreta pré-eclusão então agrava aqui se nega ao provimento a impugnação dele foi intervestível então essa é a regra de ouro do artigo 884 da CLT do parágrafo terceiro que uma vez garantido o juízo o embargo o executado pode vai ofertar embargo no prazo de cinco dias embargo a execução pode impugnar os carros dentro dos embargos e o exequente uma vez tomando ciência da garantia do juízo integral ele tem a oportunidade de apresentar a impugnação aos carros e isso também vale quando o executado ele realiza o pagamento da dívida sem querer opor o embargo uma terceira hipótese é em relação ao parcelamento da execução prevista no artigo 916 do CPC isso é uma hipótese interessante eu também consegui aqui colher algumas jurisprudências do nosso tribunal e não há divergência também até agora graças a Deus né Paulo não estou encontrando divergência em relação a essas hipóteses esses pontos que eu estou tratando então esse caso de parcelamento da dívida é perfeitamente aplicável ao processo trabalhista em que pese o parágrafo 7º do artigo 916 falar que só se aplicaria em tese aos títulos executivos extrajudiciais não se aplicaria ao cumprimento de sentença que seria título executivo judicial mas a doutrina é pacífica nesse entendimento de que é possível o parcelamento da dívida é o parcelamento da execução em relação a títulos executivos judiciais e extrajudiciais então nesse caso o executado ele abre mão dos embargos da execução e também abre mão do direito de impugnar os cálculos de liquidação então ele reconhece a importância que foi apurada na fase da liquidação e aí vai requerer o parcelamento ele faz um depósito 30% do valor da execução acrescido de custos honorários e aí pode requerer o pagamento do restante em até seis parcelas acrescidas de correção de juros o exequente por sua vez ele é intimado para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos do capítulo de 916 e aí o juiz vai decidir sobre o requerimento de parcelamento da execução em cinco dias indeferida a proposta segue-se os atos executivos mantém-se o depósito convertido em penhores a opção pelo parcelamento de que trata importa renúncia ao direito de depor de embargos é claro isso é um pressuposto do parcelamento da execução a renúncia da abrir mão dos embargos da execução e também impugnar os cálculos da liquidação vai reconhecer a dívida já apurada então vejam que é um procedimento que é aplicado ao processo trabalhista em que pese a previsão do parágrafo 7 e o prazo de impugnação aos cálculos pelo exequente seria a partir de quando ele é intimado para se manifestar sobre esse pedido de requerimento de parcelamento da execução então ele intimado o exequente ele cabe ele apresentar a oposição à conta homologada sob pena de preclusão sendo vedada a discussão posterior à cerca dos cálculos então vejam que aqui temos uma outra hipótese de impugnação aos cálculos quando há um pedido de parcelamento do débito na execução o executado ele pede o parcelamento com base no artigo 916 cumpre os requisitos o exequente é intimado e aí ele tem essa oportunidade de apresentar essa impugnação à liquidação tomando o prazo de 5 dias que ele teve ciência foi intimado a respeito desse pedido desse requerimento então trouxe aqui algumas decisões teve aquela outra do doutor Sérgio que eu tinha lido que é no mesmo sentido da doutora Gizane não há também divergência no nosso tribunal em relação a essa temática termo inicial do prazo parcelamento do débito conforme o parágrafo 6º a opção pelo parcelamento do CTC importa renúncia ao direito de opor embargos assim o termo inicial do prazo para interposição da impugnação à sentença de liquidação pelo execuente é contado a partir da ciência da decisão que defere o pedido de parcelamento do executado ou na primeira oportunidade que tiver a par de se pronunciar nos autos então aqui a doutora Gizane ela deixou claro que você tem essa oportunidade da parte do executamento impugnar os cálculos quando diante de um pedido de parcelamento da execução na primeira oportunidade que ele falar nos autos ele pode já apresentar a impugnação aos cálculos sob pena de preclusão ela também deu margem aqui a entender que a decisão que defere o parcelamento da executada também oportunizaria ao executante a possibilidade de impugnar eu acredito que o mais regular seria na primeira oportunidade que tiver para se pronunciar porque aí caberia ao juiz quando da análise do parcelamento da execução já também analisar a impugnação à liquidação com a questão de celeridade da economia processual a parte já apresentaria logo quando fosse intimada sobre o parcelamento ela apresentaria a sua manifestação se ela concorda ou não com o parcelamento em que pese isso aí é algo a ser analisado pelo juízo dentro do caso concreto analisando o custo-benefício desse parcelamento olhando sempre o princípio da razoabilidade da proporcionalidade olhando também a capacidade econômica do devedor e não adianta você querer o parcelamento da execução diante de uma empresa multinacional ou diante de uma instituição bancária que é podre de rica não tem sentido pedir parcelamento da execução quando há a possibilidade de pagar então isso é de fato algo a ser analisado no caso concreto pelo juiz mas uma vez intimado sobre esse parcelamento me parece que é mais oportuno aproveitar o momento de se manifestar sobre o parcelamento exequente no caso e também apresentar impugnação aos cálculos que aí o juiz já resolveria isso tudo dentro de uma decisão só deferindo o parcelamento mandando adequar a liquidação e aí deferindo o parcelamento a partir dessa adequação da liquidação trouxe aqui outra decisão também do doutor Andréa Queust juiz é convocada da primeira turma que fala pedido de parcelamento discussão sobre os valores de liquidação impossibilidade preclusão lógica se a parte reapresenta pedido de parcelamento da dívida e obtém decisão favorável não poderá mais se insurgir a partir de então contra a conta da liquidação contra a ocorrência da preclusão lógica sobre pena de atentar contra o regular andamento do processo de doença como marcha que caminha para frente e que em cada encerramento da fase dá espaço para o outro sem o intuito de solução e sem revisitar antigas questões já solucionadas bem filosófico essa decisão e de fato aqui essa decisão aponta para a questão do executado é claro o executado que pede parcelamento da dívida da execução ele renuncia o zembago e renuncia o direito de impugnar os cálculos até porque ele vai reconhecer a dívida como é que ele pode mais na frente querer impugnar não tem lógica então incidência da preclusão lógica para ser bem redundante princípio de venire contra facto impróprio então essa decisão se remete ao executado e essa outra decisão doutora Clara Saboia da terceira turma aqui é essência obreira acerca do parcelamento renuncia ao direito de impugnar os cálculos preclusão lógica vinga a percepção de que ao manifestar expressamente sua concordância com o pedido de parcelamento sem ressalvas afetas à quantificação estabelecida estas descritas às contas obrogadas o obreiro incorreu em renúncia ao direito de impugnar isso se consolidou com o deferimento judicial do parcelamento de modo que a impugnação contava após a liberação da última parcela prevista esbarra na preclusão lógica operada claro esse caso também específico emblemático mostrando que a parte aqui é exequente e ela quer se valer de uma impugnação depois que se quitou o parcelamento do crédito foi deferido pelo artigo 916 do CPC então não tem sentido o momento de impugnar a liquidação e aí sujeitar-se a discussão no tribunal por meio da via do agravo de petição é exatamente no momento que vai se manifestar em relação ao pedido de parcelamento da execução se manifesta a presença de impugnação às contas nesse caso específico o exequente deixou pagar parcelou aceitou o parcelamento não apresentou questionamento algum quanto à quantificação e aí quis apresentar preclusão aqui temporal e preclusão lógica também perdeu o prazo e ao mesmo tempo a preclusão lógica que aceitou o parcelamento então aqui a incidência das duas preclusões preclusão temporal e preclusão lógica esse outro aqui essa outra decisão do Dr. Milton Gouveia fala também na terceira turma desculpem aí está fala também dessa questão da concordância expressa em relação à preclusão lógica ao pedido de pagamento parcelado do débito sem registrar qualquer ressalvo em relação aos cálculos dictatórios também incide a preclusão outra decisão do Dr. Gizani em relação a essa mesma matéria pedido de parcelamento da dívida e aí a gente chega na quarta hipótese estamos chegando ao final Paulo controla aí meu tempo eu tenho até que horas você me diz pode ir seguindo depois eu interromper porque há algumas perguntas no chat mas ao final eu não respondo desculpe eu nem observei mas eu estou aqui acompanhando agora ou deixa para a gente discutir depois não no final é melhor eu acho melhor também a quarta hipótese exceção de pré-executividade e impugnação aos cálculos eu trouxe essa hipótese eu saí pensando aqui em várias hipóteses em que seria possível você se manifestar sobre os cálculos e ao mesmo tempo viabilizar o agravo de petição que é exatamente essa temática da recorribilidade das decisões dentro dessa fase de liquidação lembrando que essa fase de liquidação ela como se inicia numa fase preparatória mas ela permeia também a execução porque há uma renovação dessa possibilidade de discutir lá na fase da pós-garantia do juízo nessa hipótese que eu pensei é quando a parte apresenta quando executar a exceção de pré-executividade onde ele não vai precisar garantir o juízo e aí? o artigo 884 parágrafo 3º é bem claro ao dizer que precisa garantir o juízo para que a parte apresente impugnação aos cálculos desde que tenha impugnado anteriormente observada aquela regra de ouro do artigo 879 parágrafo 2º se ele não houve preclusão porque se manifestou anteriormente que ele pode rediscutir ou então o juiz passou por cima daquela regra aí ele pode lógico que ele vai poder discutir agora na fase de embargo mas imaginemos essa hipótese de exceção de pré-executividade então em relação ao executado como a regra é clara do 844 então em que haverá também oportunidade caso seja rejeitada essa exceção de pré-executividade para o executado embargar a execução então não se aceitaria para o executado a incumbinação aos cálculos em conjunto com a exceção de pré-executividade em razão da previsão do 884 parágrafo 3º então o executado não pode na exceção de pré-executividade discutir cálculo até porque a exceção de pré-executividade é um instituto criado para invocar matérias de ordem pública de nulidade do título executivo pagamento da dívida prescrição intercorrente inexigibilidade do título então essas questões de exceção de pré-executividade são muito restritas então não há lógica até porque o executado vai ter a oportunidade de usar embarga-execução caso seja rejeitada a sua exceção ele pode garantir embargar e aí sim impugnar novamente os cálculos para o exequente eu trouxe aqui uma impressão minha mas é bom trouxe para o debate é algo que eu não consegui deslumbrar na jurisprudência não consegui encontrar no nosso regional nem tão pouco em outros e pese minha minha pesquisa aprofundada perdi muito tempo em pesquisa jurisprudencial para tentar mostrar essas divergências principalmente no nosso regional mas para o exequente eu trago uma proposta diferente que apesar dessa previsão do 884 não se vislumbraria prima face qualquer impedimento de apresentação a impugnação a objeção de preexecutividade em conjunto com a impugnação aos cálculos com a ressalva de que o exequente não poderá mais se valer de nova impugnação no momento do desembargo-execução então a sentença que rejeitaria a exceção de preexecutividade e julga a impugnação aos cálculos seria passível de agravo de petição pelo exequente apenas claro se a sentença acolhe a exceção de preexecutividade ela extingue a execução então vai restar prejudicar a impugnação aos cálculos do exequente mas eu trago essa impressão minha aqui de possibilidade mas não é algo fácil porque o 884 parado terceiro diz que a oportunidade para impugnar pelo exequente impugnar os cálculos é após a garantia o juiz cinco dias mas eu não vejo como observância do princípio da celeridade da efetividade processual e da economia também o juiz já poder analisar a impugnação aos cálculos junto com a impugnação à exceção do preexecutividade agora lembrando que o exequente ele não pode se valer de novo dessa impugnação aos cálculos nos embargos da execução então trago essa aqui esse ponto aqui para a discussão mas que não encontrei nenhuma jurisprudência sobre esse aspecto a quinta hipótese é de erro material e não incidência da preclusão isso eu já havia falado anteriormente os erros aritméticos erros de digitação de respeito aos parâmetros definidos na sentença não atraem a incidência da preclusão observância do artigo 833 da série T então existindo na decisão erros enganos de escrita datilografia já essa é a redação antiga não é Paulo datilografia ou de cálculo poderão os mesmos antes da execução ser corrigidos de ofício ou requerimento dos interessados pela procuradoria da justiça do trabalho então vejam aqui que esses erros de cálculo aritméticos essas incongruências com os parâmetros definidos no objeto da condenação não se submetem à preclusão então podem ser impugnados a qualquer momento e aí uma vez identificados cabe a correção até para evitar enriquecimento sem causa essa quinta hipótese de erro material também é uma matéria pacífica que afasta a preclusão a matéria que é tratada no nosso regional de maneira bem uniforme nessa decisão o doutor Sérgio Torres já aborda esse tema e diz e fala de forma bem clara cálculos de liquidação não observância da coisa julgada o processo tem por fidelidade a satisfação do crédito aquele princípio da fidelidade da liquidação ao título executivo então nessa fase é proibido modificar os parâmetros da decisão e até mesmo discutir matéria pertinente tratando-se de vedação imposta pelo 879 para o primeiro tempo ou finalidade obstar a violação ao princípio da coisa julgada no caso do exame considerando os limites objetivos não foram observados pela contadoria necessária a rectificação dos cálculos aqui doutora socorro no mesmo sentido sentença líquida erro de cálculo possibilitar de correção o artigo possibilita a correção do cargo a qualquer tempo de ofício ou requerimento da parte é certo que não se pode extrair dos imperativos legais em epeito que parâmetros ou critérios adotados na liquidação possam ser considerados erro de cálculo mas definitivamente na imposta de erro que não se sujeita a preclusão de que são exemplos erros aritméticos digitação desrespeito a grave petição que se dá provimento vejam que aqui nesse caso doutora socorro pelo que pelo que se extrai da emenda é uma sentença líquida e que não foi provavelmente objeto de discussão por meio do RO e aí na fase de liquidação vai se discutir isso e não haverá a preclusão a grave de petição essa outra também doutora socorro ausência de dedução das horas extras pagas erro material os erros não se submetem à imutibilidade da coisa julgada assim não estão sujeitos à preclusão horas extras calculadas de forma errada os questionamentos acerca da apuração mas de forma contrata da hipótese não é de uma planilha de cálculo que contém erro quanto a forma de dedução dos valores pagos aí dentro de fácil visualização decorrendo de equívoco de fato e não jurídico essa outra decisão também doutor Paulo Alcântara erro material preclusão não configurada então vejam que é uniforme entendimento do nosso tribunal em relação a erro material e por fim eu trago essa decisão da minha querida desembargadora doutora Solange Moura de Andrade não podia deixar de prestigiá-la aqui o erro material da conta de liquidação poderá ser corrigido a qualquer tempo inclusive de ofício quando não prestigiar o cumprimento da decisão revestida sobre o manto da conjugada tal equívoco é aquele que decorre de mero erro aritmético inclusão de parcelas indevidas ou exclusão ou exclusão das devidas no cálculo do crédito reconhecido na sentença então vejam que é a mesma linha de raciocínio e agora a gente chega na última hipótese que eu consegui vislumbrar seria a sexta hipótese a possibilidade essa de discutir com o Paulo a possibilidade de impugnação aos cálculos antes da garantia integral do juízo e o que é que eu consegui de colher de jurisprudência se há divergência ou não como eu já tinha falado por diversas vezes o artigo 8.4 para a presença é bem criterioso bem específico ao dizer que só com garantia do juízo é possível você embargar a execução e aí é possível nos embargos você discutir novamente os cálculos desde que não haja preclusão e ao mesmo tempo o execuente também pode apresentar impugnação aos cálculos cinco dias após a garantia a ciência da garantia do juízo poderá apresentar impugnação aos cálculos desde que não tenha havido preclusão pela regra do 879 para o segundo mas aí eu saí procurando aqui alguns jurisprudentes em relação a isso e o questionamento que vem seria oportuno ao execuente ter que esperar a garantia do juízo para somente poder apresentar impugnação aos cálculos porque ele não poderia logo apresentar impugnação aos cálculos e aí submeter a sentença de impugnação aos cálculos na fase já na fase executória pós sentença de liquidação submeter uma grave de petição seria passível de grave de petição a sentença de liquidação junto com a sentença de embargo proferida pelo juízo já na fase executória então houve esse questionamento Paulo me deu essa luz e eu consegui aqui colher essa jurisprudência de doutor Paulo Alcântara que eu acho que diverge do entendimento em relação ao restante do tribunal e colhi também decisões de outros regionais eu vou virar aqui eita acho que eu passei eu vou chegar logo aqui na decisão que eu acho que nos interessa depois eu retomo para a gente finalizar porque tem algumas discussões no chat essa decisão da ministra Delaide Miranda Arantes nos termos do artigo 884 para terceiro prazo para o exequente impugnar a sentença de liquidação é de cinco dias contados da data da ciência da penhora do depósito integral do valor da execução sob perda de preclusão pelo que se extrai da decisão do regional o exequente apresentou impugnação a sentença de liquidação antes mesmo da citação da parte devedora para pagamento assim não há como entender pela tempestividade da medida apresentada pela sequência segunda turma do TST traz esse entendimento então é pelo TST necessário aguardar a garantia integral do juízo para só promover a impugnação ou a liquidação nesse caso específico embora o agravo de instrumento não tenha sido provido pela relatora e essas discussões no agravo de petição a gente sabe que só chegam ao TST quando há violação à Constituição Federal então ela além disso ela disse que a impugnação é uma matéria infraconstitucional mas mesmo assim ela deu uma ela adentrou na questão e trouxe essa importância dizendo que não há como entender como tempestiva disse o que o regional tinha falado mas mesmo teve ele colocou a impressão dela do descumprimento do 884 parágrafo terceiro então voltando aqui eu trouxe essa decisão aqui do TRT da terceira região decisão homologatória de capo de limitação ausência de citação agravo de petição prematuro interposto a execução deve seguir uma sequência de atos cabe ao executor aguardar que seja citado e executado para proceder ao pagamento e depois efetivada a garantia apresentar a sua impugnação no prazo de 512 então veja que essa decisão aqui é de acordo com o que o TST naquela decisão do ano passado tinha proferido no sentido de aguardar por conta da previsão do 884 parágrafo terceiro essa outra decisão também do TRT da terceira região fala sobre isso a execução segue a marcha legal devendo as partes após a homologação utilizada do meio previsto do 884 isso é impugnação dos capos exequentes e dos embargos observado exigir-se legais de temperatividade garantia da execução vou deixar bem claro que é na justidade da garantia da execução então assim em relação a isso o TST o regional da terceira o TRT da terceira região traz esse entendimento de que precisa aguardar então a impugnação a liquidação antes da garantia de juízo resultaria no não conhecimento da impugnação pelo juiz de primeiro grau e o agravo de petição que seria contra essa decisão de natureza definitiva não seria provido seria cabível com a grave petição porém não provido porque a impugnação de fato foi em tempestina essa outra decisão também da terceira região fala a mesma coisa a impugnação à contratação deve ser aposta após a garantia do juízo após a efetivada a peória para o execuente o prazo de paramanifestação só começa a fluir a partir da ciência inequívoca de tais ratos ou seja da garantia do juízo essa decisão também na terceira região no mesmo sentido e eu trouxe eu acho que uma decisão do TRT da segunda região de São Paulo impugnação aos cálculos garantia ausência de necessidade não há como impor a execuente a garantia do juízo e esse TRT aqui já vai em linha contrária ao TST e ao TRT da terceira região não há como impor a execuente a garantia do juízo como condição para conhecimento de sua impugnação aos cálculos apresentados pelos executados pois a este se restringe tal imposição nos termos do 884 da CLT constituindo o verdadeiro contrascença exigido credor que apresente meios para assegurar a satisfação do seu próprio direito reconhecido em juízo agrava o provido a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que seja apreciada a impugnação me parece por incrível que pareça o juiz de primeiro lugar queria que o credor garantisse o juízo pela fala aqui da da emenda é algo até inusitado que o desmagador falou na emenda que constituindo verdadeiro contrassenso exigido o credor que apresente meios para assegurar a satisfação do seu próprio direito reconhecido em juízo não sei se foi isso deixa eu interromper que o caso que motivou um pouco do nosso debate Bruno foi exatamente mais ou menos isso que aconteceu e que me faz ainda refletir numa posição tanto contrária ao que em tese o TRT aqui da sexta região tem aceitado em relação à impugnação do credor porque imagina a situação dos cálculos que foram completamente homologados e aí tempestivamente o credor impugna os cálculos ele lá e eu digo porque isso aconteceu com aquela advogada que todos nós já registramos aqui nos encontros passados e ela é super diligente e cuidadosa e ela de pronto já manifestou a excelência dos cortes dos cálculos que vossa excelência homologou ela já tinha impugnado antes quando foi e depois ela registrou o protesto antipreclusivo para ficar bem claro que ela não concordava com os cálculos que estavam sendo homologados porque ela achava que devia ser mais mais altos e aí o que aconteceu chegou na fase de execução primeiro que a execução demorou um tempão o juiz citou ordenou um bocado de medida nada dava certo e aí vamos imaginar acho que passaram-se quase quatro anos ninguém aconteceu nada e aí de repente o credor e o executado começam a discutir nos altos a possibilidade de uma penhora de um bem do devedor de bens do devedor só que dois bens diferentes o devedor queria que penhorasse o bem e o credor queria que penhorasse um outro bem porque o credor queria que penhorasse um bem que valia mais porque ele achava que a execução dele valeria mais e o devedor queria que penhorasse um bem menor porque a execução em tese estava pelo valor menor e o credor o que eu estou dizendo a excelência eu quero que a excelência revise o valor quando a excelência permitir depois da decisão de eventual embargos que o devedor não está interpondo eu vou poder recorrer da grava de petição para o tribunal rever isso enquanto isso a excelência não quer mais discutir isso aí aí o que aconteceu o juiz decidiu decidiu pelo bem de menor valor ele decidiu pelo bem de menor valor só que o executado perdão o exequente credor não pôde agravar a petição agravou mas esse agravado não foi conhecido porque a decisão não era terminativa e o juiz não estava garantido ainda sequer a discussão era só sobre o bem que ia ser apresentado e aí me fez responderá caramba a gente está perpetuando imagina isso o bem vai ser penhorado depois que for penhorado tudo deu certo aí o exequente credor vai dizer assim excelência vossa excelência penhorou o bem mas agora vai ter que penhorar mais podia ter penhorado o outro que bastava um só para uma asta pública mas agora vai ter que penhorar outro vai ter outra asta pública porque eu não pude discutir os cálculos logo por isso que eu acho que eu acabo seguindo mais uma linha desse exemplo do TRT da segunda de São Paulo que você mencionou do que apesar da lei concordo também com a apoderação e veja a complexidade do assunto a lei é muito clara quanto a isso esperar a garantia do juízo mas você muitas vezes força o credor a só falar dos cálculos dele se o devedor entrar com embargos à execução e aí então ele pode ele pode através da sentença dos embargos agravar a pedição para essa manhã de ser escrito no tribunal veja que negócio complicado para o credor o credor fica ali esperando está errado mas tudo tem que esperar é um dilema para o credor tem que esperar 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 quando na verdade já poderia impugnar e aí promover esse ato dele sabendo que mais adiante se houver a garantia do juízo em embargos à execução ele não poderia mais rediscutir ele poderia abrir mão abriria mão por uma questão de preclusão consumativa ele já atuou e impugnou então mais na frente ele não pode aquela sugestão em relação à exceção de pré-executividade que eu disse seria a mesma lógica aqui em relação aos embargos na exceção seja impugnais avançava o processo na execução a celeridade efetividade e aí por último para finalizar esse entendimento do doutor Paulo Alcântaro que eu acho que é o único que me gerou essa 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 impressão de divergência dentro do nosso regional impugnação à sentença de liquidação pela reclamando prazo ciência da decisão que julga a sentença de liquidação eu já havia falado assim desde o início que a questão da impugnação a liquidação pelo reclamante pode ser renovada quando após a garantia do juízo esse é o nosso nosso tema assim principal aquele debate mas nesse caso específico o entendimento que foi colocado aqui foi que no caso apesar de não ter sido determinada a intimação da sentença de liquidação haveria uma sentença de liquidação já prolatada que não que não é passível de recurso a reclamante dela tornou tomou ciência em 13.8.2015 no sistema PJS sendo assim a impugnação apresentada em 2017 é intempestiva pelo que não deve ser conhecido e apreciado a grave petição da reclamante que se nega provimento no ponto então me parece que esse é um entendimento eu não sei se foi um entendimento muito peculiar do caso concreto precisaria estudar o caso concreto pra dizer isso mas que um pouco diverge porque a lógica da impugnação como eu já falei a renovação da impugnação aos cálculos desde que não tenha havido preclusão é no momento após a garantia de juízo seja nos embargos para o executado seja para o executado através da impugnação a sentença de liquidação que geraria uma sentença de embargos uma sentença de impugnação e viabilizaria o desafio por meio de uma grave de petição eu acho que essas são as hipóteses que eu consegui pensar me desculpem se fugiu alguma outra da hipótese em relação ao tema e em relação ao chat pode agora eu vou sair dessa tela essas duas perguntas agora que na verdade eu vou começar primeiro pela observação só da Erika lá do gabinete ela disse em relação ao venílio contra facto próprio fazer só a exceção em relação a exposição que a própria Erika fez na sexta-feira passada de que acaba não sendo aplicável isso em relação antes de correção monetária que a gente viu que há algumas interpretações de que seria uma matéria de ordem pública que poderia ser conhecida ela fez só essa lembrança para a gente compatibilizar com as colocações da sexta-feira e aí duas duas perguntas da Stephanie a primeira delas em relação a decisão que rejeita bem indicado a penhora será que poderíamos fazer a seguinte divisão se o bem for oferecido pela executada a decisão teria natureza terminativa sendo cabível ou agrava petição mas se o bem for indicado pela execuente aí sim seria uma decisão meramente interlocutória e aí repete por favor Paulo que eu não consegui eu fui estou mexendo aqui veja se você se você quiser abrir o chat também tem uma tem uma outra letra é a primeira logo em relação a decisão que rejeita bem indicado a penhora será que poderíamos fazer a seguinte divisão se o bem for oferecido pela executada pela devedora a decisão teria natureza terminativa sendo cabível o agravo de petição mas se o bem for indicado pelo execuente credor aí sim seria uma decisão meramente interlocutória ela pergunta se seria possível essa divisão eu acho que não eu penso que não sabe Bruno eu também observando agora é necessário primeiro ter a garantia integral do juízo então o fato de ser oferecido bem executado executado ofertar bem eu não consegui interligar a pergunta em relação a impugnação a liquidação e a agravo depois pode esclarecer melhor é porque na verdade é o seguinte em tese a simples discussão sobre a indicação do bem a ser penhorado seria uma decisão impassível de agravo de petição só que aí também encaixa um pouquinho naquela exceção que o Bruno comentou se a decisão causa agravame se sim a decisão causa agravame aí a gente poderia até pensar em agravo de petição seria isso eu acho né Estetano isso eu acho que a solução é essa é isso mesmo a solução é essa da partir da natureza definitiva da decisão é você investigar se essa decisão tem cunho definitivo que rejeita aquele único bem que poderia ser penhorado a empresa não tem bem mas ela indica apenas aquele rejeita se essa decisão tem natureza definitiva caberia sim um agravo de petição mas lembrando dessa linha tênue do agravo de petição e do mandato de segurança né sempre algo que dá um nó deixa eu ir para outra pergunta dela também da Stephanie se o executado requer dilação do prazo para pagamento e posteriormente apresenta embargos execução também seria o caso de preclusão lógica já responde logo por mim é preclusão lógica totalmente é é preclusão lógica sem sombra de dúvida ele pediu o prazo para para pagar então vamos dizer que o juiz citou para pagar preclusão lógica total isso aí deve dar uma excelência me dê mais 15 dias para eu pagar não se ele pede 15 dias eu quero pagar a dívida e depois disse não agora eu quero embargar e eu quero só garantir é evidente que o caso é de preclusão lógica é incompatível agora seguir para a pergunta da Rosa depois eu vou abrir o microfone pela Clarice que já pediu aqui também olha a Rosa no caso da apresentação antecipada de impugnação a conta de liquidação poderia apenas despachar informando que no momento oportuno seria analisada eu já respondo que eu acho que sim entendeu se ele faz uma impugnação super antecipada não sei se o Bruno concorda também sim concordo o juiz poderia dizer essa impugnação nesse momento não é oportuna porque aí já se passou a sentença de liquidação e precisaria garantir a nossa discussão do tema hoje precisaria esperar a garantia do juiz é claro que o juiz tem a sua liberdade de proferir uma decisão não conhecendo dessa impugnação e aí não conhecendo essa impugnação seria possível em tese a interposição de agravos de petição perfeito e Clarice agora abrindo o microfone para você Clarice Oi Paulo Oi gente é o seguinte é sobre um caso que eu peguei no gabinete até recente foi aquele caso que o Bruno comentou no início da aula em que os cálculos dão zerados no meu caso não foi FGTS foi aquela tal da OJ415 da dedução das horas extras da dedução global das horas extras sim sim e aí tinha-se o perito fez os cálculos aliás não sei se foi a vara o perito enfim deu o valor zerado executado é concordo plenamente por favor claro com certeza e o exequente obviamente impugnou essa questão da aplicação da OJ ou não e aí da sentença de liquidação que não tem natureza de sentença enfim o exequente entrou com impugnação aos cálculos de liquidação aí a minha pergunta é justamente se vocês acham que ele poderia diretamente entrar com a grave de petição nesse momento em razão da definitividade assim né de ser uma decisão definitiva que não vai mais mudar aquilo ali porque o juiz disse não é o J415 acabou e aí dessa decisão ele entrou ele entrou com a impugnação aos cálculos para poder entrar com a grave de petição o juiz inclusive não conheceu da impugnação aos cálculos dele disse que a matéria estava preclusa que eu afastei a preclusão porque ele pode recorrer para a gente obviamente mas a minha questão era só essa se o agravo de petição já seria cabível de imediato da própria sentença já pela natureza definitiva ou se vocês acham que ele teria que realmente impugnar como ele fez e dar decisão da impugnação entrar com o agravo de petição eu tenho uma posição bem específica mas eu vou disputar o Bruno primeiro você quer falar primeiro Bruno? posso falar essa decisão do juiz ele resultou em liquidação zero foi? foi porque quando aplicou a OJ 415 fez a dedução global das horas extras e aí a panelha de liquidação já saiu zerada o exequente sim surgiu o juiz disse não é para aplicar a OJ 415 mesmo e aí houveram essas duas impugnações na impugnação aos cálculos e depois a grava de petição que aí quando houve a impugnação aos cálculos para mim o que o juiz errou foi isso ele devia ter dito reitera o fundamento já que já foi apreciado mas não ele disse está preclusa a matéria quando na verdade não existe preclusa ele tem direito de se surgir eu particularmente como já havia falado eu acho que a sentença que zera a liquidação ela é uma verdade encerra exatamente encerra fazer a execução caberia a grava de petição de imediato não precisaria impugnar eu acho que o coexequente nesse caso ele se expôs demais o advogado se expôs demais e correu o risco de gerar uma até intempestividade da grava de petição porque contra essa sentença definitiva que tem natureza definitiva essa sentença de liquidação tem natureza definitiva porque encerrou a execução disse que a liquidação não tem nada a pagar ninguém então desse modo caberia uma grava de petição ao impugnar esperar o juiz e depois agravar correu sério risco da intempestividade da grava de petição ser declarada pelo tribunal mas eu também eu acompanho o Bruno nesse caso específico eu entendo que seria cabível desde já o agravo de petição se ele impugnou lá eu ainda colheria sabe Bruno aqui o agravo de petição da decisão da impugnação e acho que por conta disso por conta da natureza definitiva mas eu vou mais além da minha decisão pessoal por isso porque já conversei muito com o Bruno sobre isso eu acho na verdade que a melhor interpretação do dispositivo desses dispositivos que a gente está discutindo é que permitiria em tese que o credor que o credor discutisse os cálculos mais rapidamente em sede recursal entendeu eu também concordo com isso mas é porque eu fiquei curiosa em que pese no meu caso fosse claro que eu ia rejeitar a impugnação porque não havia preclusão nenhuma então foi o que eu fiz mas eu fiquei curiosa sobre a dizer assim rapaz se esse cabelo tivesse entrado com a grava de petição porque é claro para mim aí para mim caberia porque ele tem crédito assim por nação os cálculos foi só ele querendo apresentar todos os fazer o trânsito corretinho mas acabou é que ninguém viu que ele está errado é mas assim eu vou fazer um tu nunca recebeu teu dinheiro não deixando conversa mas porque no caso não tinha dinheiro para receber é eu acho que caberia sim concordo com o Paulo e eu acredito que correr um risco viu aí pegar um desmagado pois é mas a questão é que quando eu fui pesquisar que eu pesquisei atitude de curiosidade só porque como eu disse para mim estava muito fácil dizer que não havia preclusão nenhuma porque não existia mas quando eu fui pesquisar eu vi entendimento de sentido contrário de gente dizendo que não que ele tinha que realmente ir para esse caminho que ele fez aí entrar com a impugnação e depois entrar com a grava de petição porque justamente falando dessa questão de que a sentença de liquidação não tem natureza de sentença mas enfim não é a questão da natureza da decisão aliás é a questão da definitividade eu acho que isso é uma sentença que é a exceção a regra de sentença chegou em execução todo mundo se perde vai para um lado e eu estou achando ótimo vocês fazendo um suspense sobre essa advogada secreta que ninguém sabe quem é aqui no grupo o nome dela já apareceu é que eu não vou falar mas o nome dela já apareceu o primeiro dia que vocês falaram isso eu comecei a receber um monte de mensagem assim não 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 nunca entrou nunca entrou com embargo de declaração esse advogado não é Paulo nunca 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 esse advogado inclusive que eu mencionei esse advogado quando entrava a petição dele recurso a gente tinha uma listagem para assessoria desse advogado uma lista de rodízio 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 não deixou de exercer o exercício a função de juiz e passou a ser advogado eu não me lembro não me recordo o nome dele porque faz tempo que eu não pego mas Milena disse não se recorda não me entendendo você é nova não deve ter pego isso nem Paulo mas Milena o pessoal do gabinete da doutora Valéria a gente quando pegava esse advogado tinha uma listagem que era algo de 200 páginas 300 a peça recursal minha nossa senhora bom gente alguém tem mais alguma dúvida já pelo adiantado da hora aqui eu gostaria então de agradecer Bruno pela sua participação pela sua disponibilidade achei excelente a divisão dos casos é muito mais do que eu tinha esperado quando eu tinha refletido sobre essa temática com você vai ser um verdadeiro manual agora para quem desejar se debruçar sobre a grava de petição por favor recebam todos se não vem mandado de segurança tudinho pelo amor de Deus todo mundo recebendo né Clarice tem um recente que a gente acolheu mandado de segurança assim né dizer que ia aceitar em que pet não fosse matéria porque tinha chegado em a grava de petição que eu disse não cabe e a parte desesperada meu senhor pois olha muito obrigado de novo pela sua disponibilidade foram excelentes as colocações e o material certamente como eu disse vai servir de norte para que a gente possa trabalhar com a grava de petição em fase de liquidação abro agora a palavra novamente para você para você fazer suas considerações finais e sua despedida para que a gente vá então encerrando os trabalhos Paulo eu só tenho a agradecer a você pelo convite pela confiança agradecer também a escola judicial e dizer que eu estou à disposição para futuros debates junto com outros assessores de outros gabinetes tem bastante tem outros assessores extremamente capacitados para debaterem aqui conosco e é uma iniciativa louvável da sua parte junto com a escola judicial promover um evento tão importante dentro de uma assessoria de um debate espero que esse evento só cresça e a gente possa participar de forma presencial um abraço se Deus quiser se Deus quiser isso vai acontecer logo e a gente vai poder se rever vamos nos poder rever todos o que vai ser uma alegria muito grande gente eu vou encerrando aqui os trabalhos muito obrigado a todos vocês pela presença hoje quarta-feira estaremos juntos novamente agora com outras duas feras aí do nosso TRT a Rafaela e a Fernanda Figueira novamente do gabinete doutora Solange da Rafaela e a Fernanda do gabinete doutor Pugliese estaremos juntos na próxima quarta-feira dois temas aí explicados jornada 12 por 36 e a grava de petição de novo então vamos se lascar aí no novo grava de petição para a gente resolver vamos embora juntos aí no debate tá certo? muito obrigado aí pela presença de vocês e até quarta-feira se Deus quiser até quarta galera tchau pessoal da escola quem puder interromper a gravação deixa eu ver aqui se o pessoal tá certo